Bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos a esta reunião pública da Diretoria da ANEL. Cumprimento o diretor Sandoval, o diretor Elisa, o diretor Elvio, o nosso procurador-geral, o doutor Luiz Eduardo, o nosso secretário, o doutor Dana. Temos quórum no momento de quatro diretores, estamos, portanto, aptos a deliberar. Sobre a proteção de Deus, vamos dar início aos nossos trabalhos. Assim, declaro aberta a 40ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria da ANEL de 2021. Vamos aqui à parte dos comunicados. Vamos ter uma semana bem intensa. Na quarta-feira, dia 27, portanto, amanhã, o Ministério das Relações Exteriores e a ANEL vão realizar em conjunto a cerimônia de lançamento do relatório Peer Review da ANEL, realizada pela Organização da Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE. A cerimônia vai acontecer às 11 horas e será transmitida ao vivo pelo canal do MRE, o Ministério das Relações Exteriores, no YouTube. Já na quinta-feira, que é o dia do servidor público, a ANEL realizará a cerimônia de encerramento do mês do servidor. Já há mais de 10 anos, a agência realiza essa celebração em reconhecimento ao esforço de seus agentes públicos, que se dedicam diariamente às complexas atividades inerentes à regulação do setor elétrico brasileiro. Na edição deste ano, foi celebrado o valor da cultura, promovendo atividades relacionadas à literatura, cinema, música e artes, e a arrecadação de doações para uma entidade que desenvolve trabalho de promoção cultural no setor comercial sul de Brasília, a No Setor. E, além disso, esse momento de integração foi uma grande oportunidade de reafirmar todos os valores e princípios da agência reguladora entre os seus servidores e colaboradores. Já na sexta-feira, 29, a partir das 10 horas da manhã, vamos realizar virtualmente a audiência pública 28 de 2021 sobre a resolução normativa que trata da consolidação dos atos normativos relativos à pertinência temática cooperativas de eletrificação rural, indicada na atividade 14 da agenda regulatória da agência para o ciclo 21-22. Os interessados em fazer exposição oral durante esta audiência devem caminhar os seus vídeos até as 12 horas, até o meio do dia, do dia 28 de outubro de 2021. Bom, senhores diretores, concluídos os informes dos dias. Diretor André. Pois não, doutor Elvio. Se me permite uma observação aqui também, eu queria primeiramente bom dia a todos, e eu quero aqui dar um bom dia especial a todas as mulheres que nos acompanham. E hoje nós estamos realizando a última reunião público-ordinária no mês de outubro. E eu quero fazer uma referência aqui a algo que já a diretora Elisa também fez numa reunião passada, é que o mês de outubro se encerra em poucos dias, se junto dele também se encerra a campanha Outubro Rosa. E mais que não pode se encerrar, e aqui eu faço, me alinho ao que disse a diretora Elisa, é a atenção que devemos ter, todos nós devemos ter com o tema. A campanha Outubro Rosa, ela teve início nos Estados Unidos e ocorre anualmente em todo o mundo, com o objetivo de promover a conscientização sobre a importância do autocuidado que as mulheres devem adotar como forma de detectar precocemente o câncer de mama. Segundo os dados do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, esse é o segundo tumor mais comum entre as mulheres e o primeiro em letalidade. Apesar dos números serem preocupantes, a maioria dos nódulos detectados é benigna, e aqueles que não o são, quando detectados em sua fase inicial, apresentam uma chance de cura de mais de 95%. Número que, por si só, já reforça a importância do autocuidado para as mulheres. Desde o início da pandemia, em 2020, um dos grandes desafios, diretor André, da campanha foi buscar novas formas de engajamento das mulheres para que realizem o autoexame. Com a realização de menos eventos educativos, foi necessário buscar diferentes formas de chamar atenção para esse assunto tão importante e tão relevante. Os prédios públicos, os monumentos das cidades assumiram a cor rosa, e a campanha chegou a ter força nas redes sociais. E essa é uma das razões, diretor Elisa, que hoje eu estou com uma gravata rosa. É uma singela referência ao outubro rosa que se encerra, mas não deve deixar de ter a atenção de todas as mulheres. E como forma de contribuir com a campanha, eu faço esse registro para todas as mulheres que hoje nos acompanham que possam aderir a esse movimento e que todos os meses do ano sejam meses rosa. E eu trago aqui essa referência para que todas as mulheres tenham a atenção ao autocuidado. Obrigado. Obrigado, doutor Elva. Importante registro. De fato, o diagnóstico precoce é o maior aliado ao tratamento eficaz do câncer de mama. E quando identificado cedo, pode ser tratado, impedido que o tumor alcance outros órgãos. Se tem uma coisa que salva vidas, é a prevenção. Feito esse registro... Doutor André, bem rápido também. Apenas me solidarizar com a manifestação, tanto do doutor Elva, como também sua. E, de fato, a ANEL sempre tem participado de forma informativa com a campanha. Internamente temos divulgado, temos nossas campanhas internas. Mas, considerando a grande repercussão desta reunião pública, eu gostaria aqui de agradecer também a lembrança e também fazer coro à manifestação que foi feita. E também todos nós, de alguma forma, acompanhamos essas questões. Eu tive um caso de família, de uma pessoa muito próxima a nós, e foi o diagnóstico precoce que permitiu que pudéssemos conviver. E estamos até hoje com essa pessoa no seio da nossa família, o que é muito importante para todos. Também queria aqui fazer referência, o diretor-geral já fez, com relação ao mês do servidor. Dia 28 é o dia do servidor público. E aqui na ANEL a gente tem um conjunto de valorosos, comprometidos e abnegados servidores públicos. Então, a todos eles, também deixo o meu registro aqui, de louvar o dia do servidor público, não apenas na ANEL, mas em todos os servidores públicos, federais, municipais, estaduais. E também aqueles que, apesar de não serem servidores públicos, atuam em prol do bem público. Então, é isso, doutor André. Muito obrigado. Feitos os devidos registros estão, vamos dar sequência ao nosso rito. Então, vamos deliberar agora, senhores diretores, a ata da 39ª Reunião Público Ordinária de 21, reunião que foi realizada terça-feira passada, dia 19 de outubro. Se todos concordarem com os termos da ata, permaneçam como estão. Então, declaro aprovada a ata da 39ª Reunião Público Ordinária da Diretoria de 21. Agora, submeto a deliberação dos senhores diretores a ata da 11ª Reunião Pública Extraordinária, que foi realizada na quinta-feira, 21 de outubro. Se todos concordarem com os termos da ata, permaneçam como estão. Aprovada a ata da 11ª Reunião Pública Extraordinária da Diretoria de 21. Solicito ao secretário-geral que enuncie os processos com o pedido de preferência, os de sustentação e a ordem que vamos seguir no dia de hoje. Olá, bom dia a todos. A pauta dessa 40ª Reunião Pública de Diretoria foi divulgada na última quinta-feira, dia 21 de outubro, contendo 48 itens, sendo que os itens 17 a 48 correspondem a itens de bloco. Para esses itens, votos e atos foram disponibilizados previamente na internet no momento da disponibilização da pauta. Foram retirados da pauta os itens 6, 8, 10, 12, 13, 14, 28, 29, 32, 33 e 36. Há um pedido de sustentação oral para o item 9, de forma que a ordem de deliberação dos processos definidos por essa presidência será iniciada pelo bloco. Na sequência, os itens 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 15 e 16. Agradeço ao secretário-geral. Vamos, então, apreciar os itens do bloco dessa reunião. Então, questiona os diretores se existe alguma consideração sobre o bloco. Em não havendo, então, submeta à votação os itens do bloco. Em votação. Eu aprovo o bloco. Senhoras diretores, eu também aprovo o bloco. Eu também aprovo os itens do bloco. Perdão, doutora Elisa. Senhoras diretores, eu também aprovo os itens remanescentes do bloco. Eu peço vista do item 36 e aprovo os demais itens do bloco. Ah, o 36 foi retirado? Então, retirado o item 36, então, aprovo todos os itens do bloco. Assim, proclamo que a de teoria colegiada, por unanimidade, decidiu pela aprovação dos itens do bloco da 40ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria de 2021. Vamos dar início à ordem do dia. Solicitou o secretário-geral que apregou o primeiro item para julgamento. Item 1. Processo 48500-02-86-2015-11. Ratificação da decisão proferida na 10ª Reunião Pública Extraordinária, referente à análise do pedido de atualização do custo variável unitário, CVU, da usina termoelétrica, o TEA Araucária, para o período de 7 de outubro a 15 de novembro de 2021. Diretor-relator, Sandoval de Araújo Feitosa Neto. Muito obrigado, senhor secretário. Mais uma vez, muito bom dia aos diretores presentes, também ao procurador-geral, doutor Luiz Eduardo, e a todos que nos acompanham por ocasião da presente reunião pública. Senhores diretores, aqui no presente voto, eu tenho aqui uma retificação a fazer e uma ratificação. A retificação seria, a diretoria, por unanimidade, decide retificar a decisão proferida por ocasião da 10ª Reunião Pública Extraordinária de 2021, o item 1 da pauta, que fora realizada no dia 8 de outubro de 2021, referente à homologação do custo variável unitário, CVU, da UTE Araucária, por meio da exclusão do item 2 do dispositivo do referido voto. Dessa forma, submeto à ratificação o seguinte dispositivo. A diretoria, por unanimidade, decidiu conhecer e, no mérito, dar provimento parcial à solicitação da UEG Araucária Limitada para a revisão do custo variável unitário da usina termoelétrica Araucária e, dois, determinar ao Operador Nacional do Sistema Elétrico a aplicação do CVU no valor de R$ 2.553,20 por megawatt-hora para fins de planejamento e programação da operação eletroenergética do Sistema Interligado Nacional entre 7 de outubro e 15 de novembro de 2021 e pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica para fins de contabilização da geração verificada no referido período. Ressalto que a decisão foi consubstanciada por meio do despacho 3.218, de 8 de outubro de 2021, que foi publicado no Diário Oficial da União no dia 18 de outubro de 2021. Essa, senhores diretores, é a retificação e a ratificação que propõe para o colegiado. Ok, algum comentário? Não havendo comentário, então já foi proclamado o resultado, né, diretor Sandoval? Não houve alteração, não houve sustentação oral, foi dado o devido espaço, a devida publicidade. Então, está aprovado sem alterações, conforme foi feito na 11ª reunião pública extraordinária. Então, próximo item. Item 2. Processo 48.500.00.0031.2021.99. A aprovação dos editais e respectivos anexos dos leilões de compra de energia elétrica provenientes dos empreendimentos de geração existentes, o LES A-1 e A-2 de 2021, destinados a contratar a energia elétrica proveniente de empreendimentos existentes, a partir das fontes hidrelétrica e térmica, a biomassa, a gás natural, a gás de processo e a carvão mineral nacional, com início de suprimento em 2022 e 2023, respectivamente, consolidados após avaliação das contribuições apresentadas na consulta pública nº 45 de 2021. Diretora e relatora, Elisa Bastosilva. Bom dia a todos. Por meio da portaria MME nº 14, de 7 de junho de 2021, o MME estabeleceu as diretrizes para a realização dos leilões de compra de energia elétrica provenientes de empreendimentos de geração existente, denominados leilões de energia existente A-1 e A-2 de 2021, e ainda incumbiu a anel de promovê-los direto ou indiretamente. Na primeira sessão do sorteio público ordinário de 2021, fui sorteada a relatora do processo. Na 26ª RPO de 2021, a diretoria da ANEL, por unanimidade, decidiu instaurar consulta pública, exclusivamente por intercâmbio documental, no período de 22 de julho a 6 de setembro de 2021, com vistas a colher subsídios e informações para o aprimoramento da minuta do edital e respectivos anexos dos leilões de compra de energia elétrica A-1 e A-2 de 2021. No meio da nota técnica nº 43, de 19 de outubro de 2021, a CEL recomendou pela aprovação da minuta do edital e anexos dos leilões 9 e 10, que são, respectivamente, os leilões A-1 e A-2, já consolidados com os aprimoramentos decorrentes da consulta pública nº 45 e a autorização da publicação do correspondente a aviso de licitação. Por intermédio do parecer nº 340, de 21 de outubro de 2021, a Procuradoria Federal, junto à ANEL, exarou sua manifestação. Mediante o ofício 471, de 25 de outubro de 2020, o Ministério de Minas e Energia informou à ANEL o preço inicial dos certames. É o relatório. Procuradoria. Bom dia, senhores diretores, senhores diretor-geral, diretora e relatora. A Procuradoria se manifestou no presente caso, como já anunciado no relatório, por meio de parecer, e ratifica a aprovação do edital. Obrigada, Luiz Eduardo, pelas manifestações. Aqui trata-se do resultado da consulta pública 45, instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da minuta do edital e respectivos anexos do leilão de compra de energia elétrica proveniente de empreendimentos de geração existentes, os leilões A-1 e A-2 de 2021, e com base nas razões que serão apresentadas por meio de uma apresentação técnica, eu voto pela aprovação do edital e pelos respectivos anexos e a autorização da publicação do correspondente aviso de licitação. Solicito, então, para maior detalhamento da proposta que a Secretaria-Geral projete a apresentação técnica. Peço licença para iniciar cumprimentando a senhora diretora Elisa Bastos Silva, relatora deste processo, e aos senhores diretores da agência, e saudando a todos que acompanham a esta reunião pública. Meu nome é André Patrus, atualmente desempenho a função de gerente executivo da Secretaria Executiva de Leilões, CEL, e vou apresentar as recomendações da CEL para a aprovação do edital dos leilões nº 9 e 10 de 2021, leilões de energia existente A-1 e A-2, respectivamente, após o exame das contribuições recebidas na consulta pública 45 de 2021. Começo por lembrar que as diretrizes e a sistemática a serem observadas pela ANEL para realizar os leilões de energia existente A-1 e A-2, de 2021, encontram-se fixadas na portaria normativa nº 14, de 7 de junho de 2021, com as alterações subsequentes editadas pelo Ministério de Minas e Energia. Nos termos da portaria ministerial, a sessão pública está prevista para 3 de dezembro de 2021 e nos leilões serão negociados contratos de comercialização de energia elétrica no ambiente regulado, CCE-AR, com prazo de suprimento de dois anos, nas modalidades quantidade, no caso do leilão A-1, para empreendimentos de quaisquer fontes. Já no caso do leilão A-2, contratos na modalidade disponibilidade, para empreendimentos termoelétricos, a gás natural, a gás de processo, a carvão mineral nacional e a biomassa, e na modalidade quantidade, para empreendimentos das demais fontes. Observo ainda que, também nos termos da portaria, os empreendimentos termoelétricos, a gás natural, a gás de processo, a carvão mineral nacional e a biomassa, com CVU, ou com CVU nulo, deverão se cadastrar e obter a prévia qualificação técnica pela Empresa de Pesquisa Energética, EPI, como condição de participação no leilão. Lembro, também, que as diretrizes para os leilões A-1 e A-2 de 2021, assim como a sistemática dos leilões, reproduzem as instruções estabelecidas para o leilão de energia existente de 2019, razão pela qual a CEL utilizou aquele edital como referência para elaborar a minuta tanto de edital quanto dos contratos submetidas à consulta pública. Na consulta pública 45 de 2021, foram recebidas 16 contribuições de 7 entidades diferentes. As contribuições foram examinadas pela CEL e também pela equipe da SRM, que, como sempre, nos prestou o valoroso apoio nesse processo, e os resultados do exame e as nossas recomendações à diretoria colegiada se encontram na nota técnica 43 de 2021. Destaco ainda que a minuta do edital foi também avaliada pela Procuradoria Federal na ANEL por meio do parecer 340 de 2021, no qual se opina pelo prosseguimento do procedimento licitatório. Dentre as contribuições recebidas, merecem destaque algumas que conflitaram diretamente com as diretrizes ministeriais ou mesmo com decisões recentes da diretoria colegiada da ANEL, ou foram também consideradas fora do escopo da consulta pública. Nesse grupo, se incluem contribuições com sugestões para alterar o prazo para cadastro dos empreendimentos na EPE, possibilitar a participação de empreendimentos que já estiveram em operação comercial e tenham a previsão de estar novamente operacionais, criar mecanismos de ajuste de portfólio das distribuidoras para evitar a sobrecontratação, contribuições no sentido de que a modulação e a sazonalização sejam fixadas em patamares fixos e constantes, mais conhecido como modulação e sazonalização flat, e também questionamentos quanto ao cálculo da disponibilidade associada à garantia física remanescente a ser vendida nos leilões. Dentre as contribuições que o joio aproveitamento não é recomendado nem pela CEL e nem pela equipe da SRM, vale destacar a sugestão de se atualizar pelo IPCA os lances vencedores dos leilões entre as datas da sessão pública e a do início dos suprimentos. Entendes que tal sugestão destoa do objetivo de total desindexação do preço da energia elétrica negociada em leilões de energia existente, conforme esplanado tanto no ofício 232 de 2018 da Secretaria de Energia quanto na nota técnica 30 de 2018 da Assessoria Econômica do Ministério de Minas e Energia. Da mesma maneira, recomendamos que a sugestão de nova redação para a subcláusula do CCAR que trata da hipótese de racionamento de energia não seja aproveitada, haja vista que a redação submetida à consulta pública está, sim, adequada ao disposto no artigo 22 da Lei 1848 de 2004. A CEL julga ainda que as contribuições relativas à operacionalização da cláusula de faturamento do CCAR também não devem ser aproveitadas. Tal recomendação se funda no entendimento de que vincular o faturamento a relatório que pode ser alterado tanto na forma quanto no conteúdo não é a decisão mais adequada. Igualmente, a CEL entende que a Resolução Normativa 917 de 2021 que trata do Cadastro de Inadimplentes da ANEL já permite aos agentes credores solicitar a inclusão de agentes devedores no cadastro, sendo, pois, desnecessário o ajuste sugerido no CCAR. Passo, então, a apresentar os principais marcos propostos para o cronograma dos leilões nº 9 e 10 de 2021 da ANEL. Registro que, caso aprovado o edital nesta reunião pública, pretende-se fazer publicar o aviso de licitação, o edital e seus anexos em 28 de outubro, próxima quinta-feira, de forma que a sessão pública dos leilões poderá ser realizada em 3 de dezembro de 2021, conforme previsto na pontaria ministerial. Dessa maneira, agradeço pela oportunidade e reitero as recomendações apresentadas na nota técnica 43 de 2021, emitida pela Secretaria Executiva de Leilões, no sentido de que seja aprovado o edital e anexos dos leilões nº 9 de 2021 e nº 10 de 2021, leilões de energia existente A-1 e A-2, respectivamente. Me despeço, desejando a todas as pessoas que nos acompanham um bom dia. Agradeço a apresentação realizada pelo André Patrus, que à frente da CEL tem feito um excelente trabalho aqui na agência e diante da apresentação realizada que detalhou muito bem todos os pontos aqui do processo, peço licença aos diretores para dispensar a leitura da fundamentação e ir direto ao dispositivo de voto. Diante do exposto e com base nos autos do processo 48.500.000.031 de 2021-99, voto pela aprovação do edital e respectivos anexos do leilão de geração nº 9 e nº 10 de 2021-ANEL, denominados leilões de energia existentes A-1 e A-2 de 2021, destinado a contratar energia elétrica proveniente de empreendimentos de geração existentes na modalidade de quantidade e disponibilidade. É o voto. Em discussão? Doutora Elisa, eu tenho um ponto aqui a respeito da apresentação do doutor Patruz, especificamente aqui no ponto em que ele é sugerido a não correção. Houve um pleito dos agentes, pelo que eu entendo, durante a etapa de consulta pública e a recomendação seria de não acatar a correção do valor do preço da energia entre o momento do... Deixa eu só pegar aqui exatamente a redação. Um momentinho, por favor. Está aqui. Atualizar pelo IPCA os lances vencedores dos leilões entre as datas da sessão e o início do suprimento. E aí, coloco aqui a discussão dos diretores. não parece razoável que esse valor fosse corrigido entre o momento da sessão e o início do suprimento, apesar de que é um leilão relativamente curto, são leilões A-1 e A-2, mas me parece que se nós imaginarmos que o início do suprimento do leilão A-2, ele será em janeiro de 2023, nós estamos falando aí de um decurso de tempo de praticamente um ano. e eu não entendo que nós estaríamos falando de talvez um risco inerente aos agentes que talvez não pudesse, talvez fosse mais razoável que houvesse essa atualização do preço no momento do suprimento. Esse é um ponto que eu coloco para discussão e coloco também, apresento a relatora. Diretora, Paulo, esse é um assunto que ele é recorrência aqui na agência, não é um pleito novo, essa questão de atualização, ele já foi discutido em outros processos, inclusive em 2018, junto com o Ministério de Minas e Energia, mas eu vou aqui passar a palavra ao André Patrus, que é o gerente de gestão para trazer os argumentos pelos quais a gente optou por não acatar essa sugestão trazida na contribuição pública. Alô? Estamos ouvindo. Muito obrigado. Diretora, a gente, a CEL entendeu por bem não acatar a contribuição que pretende atualizar o lance apresentado no leilão entre a data de oferta do lance e o início do suprimento pelo fato de que o Ministério de Minas e Energia tem manifestações já apresentadas no sentido de que os contratos de energia decorrentes de leilões de energia existentes têm que ser totalmente desindexados. A portaria ministerial que fixa as diretrizes para a realização do leilão determina que no leilão de energia existente não haverá atualização monetária do preço da energia durante a vigência dos contratos. Esses contratos têm dois anos de duração e durante esses dois anos não vai haver nenhuma atualização monetária. O contribuinte pretendeu fazer uma atualização monetária de alguns meses anteriores à assinatura do contrato num dos casos de um ano porque o leilão vai acontecer em dezembro de 2021 para início do suprimento em janeiro de 2022 no A-1 e em janeiro de 2023 no A-2. E ele pretende atualizar esse preço durante esse período antes do início da vigência. A SEL avaliou que conforme dois documentos elaborados pelo Ministério de Minas e Energia ainda em 2018 que tratam do tema ficou claro que o desejo do Ministério é evitar toda e qualquer atualização monetária nesse tipo de contrato. Por essa razão para que se consiga esse objetivo de não se atualizar monetariamente os preços decorrentes dos contratos de energia nova a SEL recomendou não acatar essa contribuição de atualização monetária. Estou à disposição para qualquer esclarecimento do Partido Diretor. Obrigada, Patrícia, pelo esclarecimento. De fato, uma diretriz que veio, inclusive, do Ministério de Minas e Energia tem uma nota técnica que é a nota técnica número 30, diretor Sandoval da ASEC que em 2018 explicou a razão pela qual não se faz essas atualizações e orientando que esses leilões não se tivessem essas atualizações. Eu queria só fazer uma contribuição aqui. Eu acho que parece, aparentemente, na minha percepção, é justo fazer essa corrisão. Mas eu acho que, por outro lado, e acompanhando o que disse o diretor, o gerente executivo da SEL, parece que traz uma insegurança muito grande em relação a preço, porque se nós corrigirmos o lance, o bid que foi dado, nós talvez teríamos aí uma tendência a corrigir todos os preços. A gente sabe aí que, por exemplo, aço está com preço altíssimo no mercado e subindo todos os dias e tem todos os insumos necessários para uma obra. tem subido com bastante acelerada e me parece fazer parte da gestão, da estratégia do empreendedor que vai participar do leilão, do licitante, no caso, observar esse movimento do mercado e incluir no seu bid. Eu acho que me parece que é mais razoável que ele realmente não seja corrigido. Mas talvez, diante do que está sendo tratado aqui, esse tema possa ser levado ao Ministério para que a gente faça uma avaliação e nos próximos leilões se pratica o resultado dessa avaliação. Eu teria até um pouco, pelo que eu deprendi da fala do doutor Patruz e da doutora Elisa, essa orientação, ela é uma orientação que foi consubstanciada em uma nota técnica de 2018 e, salvo o melhor juízo, ela não consta formalmente nas diretrizes desse leilão. Isso é o que eu gostaria que fosse esclarecido. O doutor Sandoval e senhores diretores, deixa eu fazer uma ponderação em cima do que traz o doutor Sandoval e em cima do que traz o doutor Elva. Veja que a gente está falando de uma diretriz de uma portaria de 2018. Senhores diretores, recentemente, eu vou só dar um exemplo que não se associa diretamente, mas é um exemplo que nos cabe refletir. A gente estava falando nos leilões há um ano atrás, dois anos atrás, e nós tivemos Barca Arena, vou dar só esse exemplo em que PESA está vinculada à térmica, a gente teve Barca Arena alcançando 180, aproximadamente 180 reais o preço. Ali onde estava alavancado há um gás na ordem de 3,70 dólares. Hoje, com a crise que está, com o que a gente experimenta nos últimos dois anos, nós já ouvimos falar em 50 dólares. Nós estamos assistindo uma crise mundial do gás na Europa, nós estamos observando o que está acontecendo no Brasil, e eu estou colocando apenas um elemento de custo. A gente, quem está conversando bastante com o segmento de IPCH, sabe, tudo aumentou e vem aumentando vertiginosamente. Não precisa entrar muito, basta a gente observar no nosso dia-a-dia, carro, não tem. Itens de primeira produção que a gente fala de linha branca, não tem, por falta de logístico, que imputa dizer que os preços estão a cada dia subindo, a inflação está aí nos visitando a cada dia uma sombra que provavelmente vai nos abraçar. Então, penso que a gente está falando de uma portaria de 2018 que sinalizava algo para 2018, 2019, e que a realidade hoje é muito diferente. Eu trago apenas para reflexão, porque penso que a colaboração trazida pelo doutor Sandoval tem pertinência. eu acho que cabe a gente ter uma análise um pouco mais detalhada disso, porque senão a ideia de se ter preços fixos faz com que a gente encareça o preço da energia para efeito de BID. É um efeito totalmente inverso, porque ele já vai tentar precificar algo que ele não consegue precificar. A gente está acompanhando energia solar, recentemente nós tivemos eu, doutor Sandoval e o doutor Elvio numa reunião com uma pessoa que está implantando um grande parte solar em Minas Gerais, ela falou o seguinte, o navio atracou no Brasil e falou o preço não é mais esse, já é esse preço aqui agora, tanto é que foram para a Câmara de Arbitragem. Ou seja, como fixar um preço para dois anos com insumos tão voláteis? E como nós vamos fazer isso sem uma indexação de alguma atualização? E olha aqui, o pedido não é nem para atualizar no período dos dois anos, é só para atualizar para a assinatura do contrato, é como se a gente fosse guardar a ordem da proposta de 60 dias por analogia ao que nós temos aí no procedimento licitatório. Mas enfim, eu trago aqui, senhores diretores, apenas para reflexão em que pese estar numa diretriz de 2018, que sobretudo bem colocado pelo doutor Sandoval não acompanha as diretrizes agora do leilão, mas enfim, é natural que nós venhamos a acompanhar, mas trago aqui apenas para efeitos de reflexão. Eu volto a colocar, acho que a discussão é válida, mas não para esse certame, para esse momento. As diretrizes já foram publicadas, está se seguindo uma prática consagrada, agora, se a gente entende que isso pode ser aprimorado, temos que buscar os canais para isso, então temos que tratar com o Ministério, toda essa questão de aumento de custos que foi colocada pelo diretor Efraim, a própria EPR que estabelece os valores, propõe para o Ministério os valores dos lotes, contempla todo esse arcabouço que está acontecendo no mercado mundial, mas a discussão é válida para ser endereçada, acho que não cabe agora na sessão de aprovação digital a gente fazer uma alteração dessa magnitude. Eu também acompanho essa percepção do diretor André, eu acho que para esse talvez a gente não devesse, até porque, como já ficou bastante claro aqui, que tem visões diferentes na própria diretoria, então eu acho que a gente poderia deixar esse tema para eventualmente discutir com o Ministério, claro, para os próximos certos anos. Só trazendo aqui, penso, doutor André, a gente sabe das programações do Ministério, a gente sabe do e todo o cronograma e compreendo e acho muito bem ponderado a sua fala e, sobretudo, no ambiente de manter a nossa governança que é muito forte, penso também que é um ponto de reflexão. O ponto importante que o doutor Sandoval traz é que a gente, ainda que nós estejamos na fase de aprovação digital, nós devemos endereçar sempre essas reflexões para que nós não sejamos aqui abraçados com o resultado que muitas vezes não esperamos. então, compreendo, eu sei que é uma mudança muito drástica nesse momento, mas acredito que isso pode ser endereçado, o Ministério junto com a EPE precisam analisar esse tema para que a gente possa nos próximos leilões estar dando um tratamento mais justo, mais próximo da realidade que a gente está vivenciando nos últimos meses e nos últimos anos. Perfeito, diretor Efraim, dentro das transparências, das boas práticas regulatórias, esse é um tema que, de fato, a gente não quer obstacularizar a discussão, não. Ele pode ser endereçado a esse debate diante dessa discussão que tivemos para uma melhor avaliação para os próximos editais. Diante da conjuntura que o país vive, eu acho que é relevante. O meu ponto é só a questão de seguir a governança, cadastrar, endereçar a discussão para que a gente possa fazer aprimoramentos nos próximos objetos de certames. Eu vou dar um exemplo, doutor André, do que o senhor acaba de colocar. Por exemplo, o pessoal da Abragete no processo simplificado que ocorreu ontem trouxe para a gente que as diretrizes, ela indexou a questão do gás ao IPCA. Colocou um indexador em que a Abragete trouxe o seguinte e de forma muito justa. Falou assim, como que eu vou indexar gás gente, o gás está extremamente volátil no mundo, não é só no Brasil não. Mas enfim, o que eu respondi? Não dá tempo. Não era possível revisitar isso. Haverá um risco associado? Haverá, como houve, mas ontem a gente teve o resultado do leilão e que de certa forma tivemos aí, acredito que até mesmo na fala do próprio ministério, também nós tivemos bastante êxito no leilão e espero que da mesma forma que a gente teve essa reflexão lá que não dava tempo, mas enfim, a gente serve aí para um ensinamento e um aprimoramento para os nossos próximos leilões. Eu acredito que a gente vai trazer o preço mais próximo da realidade e sobretudo vai possibilitar ter melhores BIDs para os nossos consumidores. de fato, a gente pode montar essa agenda com o ministério trazendo alguns pontos. Tem essa questão aqui que se levanta agora da indexação e outro ponto é um tema até que o diretor Sandoval tem se dedicado a ele, resíduo sólido urbano e se vocês observarem nós temos duas tecnologias de resíduo sólido urbano. Nós temos a RSU que hoje está sendo já bem tratada pelas diretrizes dos leilões mas nós temos o biogás que você usa o aterro sanitário para gerar energia do gás e as regras hoje impostas comparam o biogás com biomassa que não tem qualquer relação e isso está prejudicando o avanço e o desenvolvimento da geração de energia por meio de biogás nos aterros sanitários. Então a gente é outra discussão que a gente pode endereçar com o ministério pelo fato de que o biogás ele de fato não tem o preço do RSU tecnologia exige um menor custo mas também não é o custo da biomassa ele precisa ter seu espaço bem definido ter sua estrutura de custo analisada e estabelecido um novo produto que é biogás de aterro sanitário a gente já recebeu de diversas pleitos aqui dos agentes e de fato é um aprimoramento também que precisa ser feito nessas metodologias de leilão. Bom diretores acho que toda essa discussão é muito rica eu me recordo quando eu ainda estava no Ministério de Minas e Energia esses aspectos de preço são sempre muito sensíveis e nesse caso dos leilões de energia existente não só a EPE trabalha na formação de preço quanto também a CCE tem um papel importante para os leilões de energia existente nessa definição de preço e aí aqui só dando uma resposta objetiva ao diretor Sandoval ainda que pese a nota ser de 2018 diretor Sandoval na portaria 14 que é a portaria das diretrizes desse leilão no artigo 6º parágrafo 4º ele estabelece que não haverá qualquer atualização então isso está disposto em diretrizes estabelecida pelo Ministério de Minas e Energia para esse certame mas eu acho que essa discussão é muito válida e todos esses aspectos econômicos trazidos são muito relevantes e eu concordo em gênero número e grau que a gente precisa travar essa discussão junto ao Ministério de Minas e Energia para os próximos certames Bem, então só para deixar restar claro então nas diretrizes deste leilão que nós estamos aprovando há regiamente explícito a proibição de correção de valores é isso né é isso exatamente portaria número 14 artigo 6º parágrafo 4º então aí eu nesse caso como a competência de fato é do Ministério a minha observação era se caso o Ministério tivesse sido silente nesse item específico e aí vale aqui uma observação que na sustentação que na apresentação técnica do doutor Patruz eu entendi que não seria oportuna a mudança talvez por uma manifestação em nota técnica do Ministério não que estava previsto na portaria e aí se está previsto na portaria e aí de fato a competência é do Ministério dentro da governança que já foi citado eu realmente retiro aqui o que tinha falado considerando como já dito que consta explicitamente na portaria de diretrizes do presente leilão e aqui faço apenas uma parte que considerando que o suprimento ocorrerá apenas em 2023 do leilão a menos 2 vejo um risco muito grande considerando que os proponentes obviamente irão avaliar o cenário microeconômico e macroeconômico do país e poderão em participando do evento procurar do leilão procurar uma proteção maior que poderá trazer uma elevação no preço então esses são os meus comentários e aí doutor André acredito que estou entendendo que como desdobramento dessa reunião dessa discussão aqui haverá aí umas tratativas com o ministério no sentido de colocar aqui o desconforto não ou a reflexão por assim melhor dizer da não correção desses preços entre a data do lance e o suprimento que ocorrerá apenas eu diria mais de um ano depois isso causa sim uma volatilidade maior e um risco maior no fornecimento desses combustíveis e da geração de energia elétrica ok em votação eu acompanho o voto da relatora senhores diretores eu também acompanho o voto da relatora eu também acompanho a proposta de voto eu também voto com a relatora e assim proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade decidiu por aprovar o edital e respectivos anexos dos leilões geração 9-2021 e 10-2021 denominados leilão a menos 1 e a menos 2 de 2021 destinados a contratar energia elétrica proveniente de empreendimentos de geração existente nas modalidades quantidade e disponibilidade próximo item item 3 processo 48 500 00-50-09-2020-54 reajuste tarifário anual de 2021 da Amazonas distribuidora Energia S.A. avigorada a partir de 1º de novembro de 2021 diretor-relator Elvio Neves Guerra A Amazonas Energia é concessionária de serviço público de distribuição de energia elétrica sediada na cidade de Manaus e atende a cerca de 949 mil unidades consumidoras cujo consumo de energia elétrica representa faturamento anual da ordem de 3,34 bilhões de reais No dia 23 de junho de 2020 a diretoria colegiária da ANEL aprovou a resolução normativa número 885 desse ano de 2020 que regulamentou o decreto 10.350 também de 2020 o qual criou a conta destinada ao setor elétrico para enfrentamento do estado de calamidade pública contra a COVID reconhecido pelo decreto legislativo número 6 de 20 de março de 2020 e regulamentou a medida provisória número 950 de 8 de abril de 2020 e dispôs sobre outras providências por meio da resolução homologatória 2795 de 26 de outubro de 2020 foi homologada a revisão tarifária extraordinária da Amazonas Energia com efeito tarifário médio de 5,31% e vigência a partir de 1º de novembro de 2020 no âmbito deste processo o reajuste tarifário anual da Amazonas Energia por meio da carta número 137 de 4 de outubro de 2021 solicitou alguns pleitos financeiros a serem considerados no processo atual de reajuste em 20 de outubro de 2021 a superintendência de gestão tarifária SGT encaminhou por meio eletrônico e-mail ao conselho de consumidores da concessionária as planilhas de cálculo conforme dispõe a resolução 652 de 2015 posteriormente em 21 de outubro de 2021 foi enviada nova mensagem com atualização dos cálculos do reajuste tarifário em 22 de outubro de 2021 a SGT por meio da nota técnica número 244 do ano de 2021 consolidou o cálculo do reajuste tarifário anual da Amazonas Energia é o relatório é procuradoria senhoras diretores senhoras diretores relatou a procuradoria se manifesta pela aprovação do índice de reajuste tarifário eu para facilitar o entendimento da proposta que está em discussão eu solicitei que a SGT fizesse uma apresentação técnica então eu vou pedir a nossa equipe técnica que faça a projeção da apresentação da SGT por favor bom dia a todos meu nome é Michelle Cristina sou especialista em regulação na superimpunência de gestão tarifária e uma das responsáveis pelo reajuste tarifário anual da Amazonas Energia conhecida como o ano para o ano de 2021 que passará a vigorar a partir do próximo dia 1º de novembro Inicio com um breve resumo apresentando efeito médio consumidor de 15,99% de acordo com o gráfico podemos identificar cada parcela de custos que compõe a tarifa final da servidora apurada nesse reajuste esse efeito decorre dos diversos índices que compõem a tarifa sendo que os quatro primeiros representados pela parcela A a variação dos quatro componentes contribuíram para o reajuste em 5,70% em seguida temos a parcela B representada pelos custos de distribuição com 3,89% e por último os componentes financeiros do período em 3,42% e referente à retirada dos fins financeiros anteriores em 2,98% na tabela direita apresentamos as tarifas por subgrupo tarifário para o grupo A de alta tensão o efeito foi de 16,10% para o grupo B de baixa tensão foi de 15,94% e para o grupo B1 em 15,67% nesse slide podemos observar os componentes econômicos apurados nesse reajuste limitando-se aos maiores impactos temos os encargos setoriais representando o CDE contra Covid por GTE com 3,78% e a CDE uso com 0,56% em seguida temos os custos de transporte representados pelo reperfilamento dos custos associados à rede básica e sistemas existentes os custos de energia com os maiores representatividades relacionadas ao efeito de atualização dos custos de energia no ambiente regular e o aumento dos contratos bilaterais e por último temos a parcela B que houve um reajuste de 3,89% com aplicação do IPCA de 9,91% subtraído do fator X em menos 1,33% conforme prevê o contrato de concessão além do abatimento dos valores relativos às outras receitas excedentes de reativos e ultrapassagem de demanda nesse slide apresenta os componentes financeiros com efeito total de 3,42% no processo paritário com foco nos maiores impactos temos o primeiro com a CVA em processamento energia decorrente do risco hidrológico da CCGVF e as usinas refactuadas e também o efeito por disponibilidade em seguida temos a CVA em processamento em cargos setoriais decorrente do espaço fora da ordem de mérito e em contrapartida como medidas mitigadoras por essa agência para analisar os efeitos do reajuste temos a reversão contra a COVID dos valores transferidos à AME na ordem de 81,9 milhões as receitas que serão revestidas à modificidade tarifária estabelecidas previstas na resolução normativa 414-2010 que são os valores recebidos pela distribuidora encerramento do contratual antecipado e os créditos que não puderam ser devolvidos ao consumidor com o faturamento final na ordem de 3,59 milhões e por último temos o financeiro referente à bandeira de escassez índica componente energia e ESS na ordem de 177,5 milhões conforme saldo da distributora frente à conta bandeiras na competência de juros de 21 para expulgar o efeito dos custos ainda não cobertos pelas bandeiras que serão recuperadas durante o ciclo da bandeira de escassez essas ações mitigadoras totalizaram menos 7,87% do efeito do reajuste tarifário da Amazônia aqui verificamos a evolução da tarifa residencial B1 da ANA nos últimos 10 anos em comparação com os indicadores oficiais de GPM e PCA a variação total da tarifa B1 foi de 137,15% observando as barras azuis enquanto o GPM foi de 130,40% na linha vermelha e o PCA foi de 77,40% na linha laranja no mesmo período aqui tem-se o ranking da tarifa B1 residencial para todas as distribuidoras do país a tarifa da Amazônia passará de 6ª posição para 1ª posição com efeito média apurado devido a variação de custos da energia já apresentadas anteriormente o POFIN apresenta a composição das tarifas considerando os tributos tem-se então nesse gráfico os custos com energia mais representativos com 41,5% em segundo os custos de distribuição com 26% o ICMS com 18% os custos de encargos setoriais com 8,7% e os custos de transporte com 4,8% informo que para maiores detalhamentos se encontra com o sinalota técnica 244 de 2021 da SGP no processo de tarifário da Amazonas Energia assim concluo minha apresentação em nome de toda a equipe da SGP que participou desse processo obrigado pela atenção eu agradeço a Michelle e Cristina pela apresentação servidora da SGT e eu vou aproveitar aqui também para fazer referência a importante participação como a Michelle também se referiu aos servidores da SGT que participaram da proposta que está em discussão nesta sessão da reunião da diretoria colegiada e aqui faço referência então ao Francisco Faer o Leonardo Araújo da Silva senhoras diretores eu não estou escutando algum problema técnico também não eles não estão ouvindo agora sim agora diretor Efraim o senhor está ouvindo agora perfeitamente doutor Elvio ok então eu vou fazer vou repetir aqui o que eu disse antes só para ficar esse registro para a diretora Elisa e para o diretor Efraim eu fiz um agradecimento aqui a Michelle e Cristina pela apresentação pela objetividade de forma bastante sintética mas muito clara apresentou os números que estão sendo apresentados aqui para o reajuste da Amazonas Energia e também fiz uma referência à equipe a toda a equipe da SGT que participou desse processo o Francisco Faé o Leonardo Araújo da Silva e a própria Michelle ao Felipe Augusto e ao Fabiano Camilo que sob a liderança do superintendente Davi trabalharam de forma bastante intensa para que chegássemos a esse resultado eu vou pedir licença à diretora Elisa aos diretores Efraim Sandoval e André para dispensar a leitura da fundamentação considerando a apresentação técnica que foi feita pela Michelle e apenas fazer aqui algumas breves observações claro como foi dito estamos aqui avaliando o resultado do processo de reajuste tarifário anual da Amazonas Energia a concessionária de distribuição no estado do Amazonas foi um trabalho dessa equipe como foi dito antes que envolveu toda a equipe da SGT e contou com o comprometimento da própria diretoria da agência na busca de minimizar o impacto tarifário desse reajuste para os consumidores de energia elétrica do Amazonas nós contamos também com um amplo diálogo com a própria empresa com a própria concessionária o reposicionamento tarifário aqui proposto não é baixo nós estamos falando de um efeito médio de quase 16% 15,99% para ser bem exato como apresentou a Michelle e eu tenho sempre repetido isso como todos os diretores como a diretora Elisa a cada processo tarifário que eu relato nós estamos sempre prestes a tomar uma decisão que influencia diretamente a população diretamente os consumidores especialmente nesse momento delicado em que estamos enfrentando tantos desafios em termos sociais em termos econômicos por isso eu procurei me reunir algumas vezes com várias as reuniões que fizemos em conjunto com a equipe da SGT com os representantes da Amazonas Amazonas Energia em especial eu faço aqui referência ao presidente executivo da empresa o atual presidente executivo da empresa o ex-ministro de Minas Energia Márcio Zimmerman e ao Gustavo de Marque que é o presidente do conselho de administração da empresa nós tivemos um debate amplo franco sobre o processo tarifário da empresa da concessionária e principalmente sobre as minhas preocupações diretor André em relação ao desempenho técnico da distribuidora e a sua sustentabilidade econômica e financeira a Amazonas Energia atende a todos os municípios do estado do Amazonas são 4 milhões de habitantes em 62 municípios o que corresponde a cerca de 950 mil unidades consumidoras e como eu já disse aqui como todos aqui que me conhecem eu morei por mais de 15 anos em Manaus e conheço bem as dificuldades e os desafios da região amazônica mas exatamente por ter vínculos tão fortes com a região tenho em mim o compromisso de acompanhar de perto a situação da prestação do serviço de energia para uma população que por muito tempo viveu se não totalmente por vezes por muitas horas do dia sem energia elétrica e eu tenho acompanhado o trabalho das áreas de fiscalização da ANEL que tem avaliado o desempenho da distribuidora desde a sua privatização e os resultados eles têm nos preocupado as áreas apresentam questões extremamente relevantes acerca dos indicadores técnicos e econômicos financeiros da empresa a empresa tem atualmente um endividamento considerável com perdas técnicas de energia e alguma inadimplência em patamares também significativos esse quadro revela que a situação financeira ela merece atenção e isso pode de alguma forma comprometer os investimentos que são necessários para a melhoria da qualidade do serviço para a população do Amazonas e essa situação já tem afetado os consumidores do Estado estamos as áreas de fiscalização da ANEL em conjunto com a empresa tem dialogado tem tratado dessa questão e tem merecido a atenção da própria empresa para encontrar soluções desde a troca do controle a Amazonas Energia apresentou um crescimento acentuado em reclamações isso tem tem sido também discutido com ela e isso é algo que merece como disse antes atenção eu considero que essa situação ela é grave o suficiente para que todas as áreas da ANEL todas as áreas técnicas da ANEL se envolvam nessa discussão e a empresa ela já está selecionada para as futuras campanhas de fiscalização técnica e deverá apresentar um plano de resultados que traga propostas concretas para colocar a empresa em patamar sustentável quanto ao critério de eficiência na gestão econômico-financeira casualmente diretores Sandoval Efraim diretor André diretor Elisa o plano de resultados da empresa não só dessa mas todas as empresas privatizadas da região norte estão sob minha relatoria e devo trazer esse voto nas reuniões futuras reuniões ainda este ano e eu vou registrar aqui também para a diretoria e falo isso também para o público amazonense para os consumidores amazonenses e para a própria empresa que nós vamos ser rigorosos tanto na aprovação desse plano quanto no acompanhamento periódico pelas áreas de fiscalização das ações indicadas pela empresa no plano de resultados sobre o percentual de reajuste que foi apresentado pela Michele o efeito médio de 15,99% seria ainda mais alto se não houvesse um grande esforço por parte da diretoria da ANEL para mitigar o efeito tarifário eu lembro que sem as medidas que tomamos o efeito médio seria de 21% resultado principalmente do aumento do custo de aquisição de energia elétrica componente sobre a qual a distribuidora não tem gerência nós seria de 21% conseguimos reduzir para próxima de 16% finalizo a minha manifestação as minhas observações dizendo que a ANEL conduziu esse processo com todo o rigor técnico requerido adotando várias medidas na busca por minimizar o efeito tarifário mas sempre respeitando o arcabouço legal e regulatório e faço referência aqui à concessionária de distribuição do Amazonas mas isso se repercute isso é feito em todos os casos a atenção e o rigor técnico com que são avaliados os reajustes e as revisões tarifárias de todas as distribuidoras que atumam no Brasil são feitas com rigor e com atenção para atingermos os melhores resultados assim considerando que a apresentação técnica já abordou todos os pontos relevantes ao resultado do reajuste tarifário da Amazonas Energia eu vou então passar diretamente a leitura do dispositivo do voto diante do exposto que consta nos autos do processo número 48.500 0050 09 2020 54 voto por emitir resolução homologatória conforme minuta anexa a fim de homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da Amazonas Energia a vigorar a partir de 1º de novembro de 2021 que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 15,99% sendo 16,10% para os consumidores em alta tensão e 15,94% para os consumidores em baixa tensão fixar as tarifas de uso dos sistemas de distribuição TUSD as tarifas de energia elétrica TE aplicáveis aos consumidores e usuários da Amazonas Energia homologar o valor mensal a ser repassado pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica a CCE a distribuidora para custeio dos custos de sobrecontratação de energia do período de agosto de 2020 a julho de 2021 que deve ser reembolsado pela CCC em duas parcelas iguais nos meses de novembro e dezembro retificar o valor de geração própria a VGP da Amazonas Energia a vigorar a partir de 1º de novembro de 2020 para R$ 5,67 centavos o megawatt hora relativo ao valor regulatório para cobertura dos custos dos ativos de geração própria da Amazonas Energia homologar o valor mensal de recursos da conta de desenvolvimento energético CDE a ser repassado pela CCE a Amazonas Energia de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária e voto ainda por determinar a SGT que instrua no âmbito do processo número 48.500.00.25.21.2018.24 que trata das adequações e consolidação dos procedimentos de regulação tarifária o PRORET os ajustes necessários no submódulo 2.8 desses procedimentos a fim de ajustar o cálculo do valor de geração própria VGP para as usinas localizadas nos sistemas isolados nos termos da resolução normativa número 801 é o voto em discussão senhoras diretores eu só queria fazer aqui uma um registro né e mais para parabenizar o doutor Elvio porque a gente viu o esforço nos últimos dias né doutor Elvio até não pôde ir no encontro do GRI que estávamos combinados aqui para São Paulo em função de toda essa questão tarifária do Amazonas que no primeiro momento o resultado aparecia senhores diretores acima de 20% né e na quinta-feira nós tivemos reunião com o Amazonas porque tinha um processo nosso que refletia também no processo que ora o doutor Elvio traz para a deliberação do colegiado mas deu para deu para perceber o tamanho do comprometimento do doutor Elvio não somente por ser diretor da ANEL mas também por ser um diretor conforme ele mesmo relatou morou no estado do Amazonas durante muitos anos e conhece a realidade de cada um amazonense que está ali e sabe das dificuldades e de forma muito equilibrada conseguiu sopesar todos os argumentos trazidos pela distribuidora mas também as possibilidades regulatórias dentro das balizas que são possíveis para chegar nesse patamar de 16% então doutor Elvio só parabenizar e registrar aqui o meu a minha admiração por ter observado seu comprometimento e toda a negação para poder chegar a esse resultado que ora nós estamos aí prestes a aprovar para o estado do Amazonas sabemos é muito é alto é mas poderia ser ainda mais alto e com resultado de regras muito claras e regras muito bem balizadas no ambiente da agência foi possível chegar nesse patamar então só parabenizá-lo e deixar aqui registrado em público a minha admiração por todo o seu comprometimento com relação a esse processo tarifário que ora estamos a aprovar para o estado do Amazonas obrigado diretor Efraim bom só fazer um comentário na linha de destacar o que o diretor Elvo já apontou do grande trabalho que essa casa promoveu no sentido de desonerar tarifa e a gente tem conseguido relativos êxitos agora no caso da Amazonas o processo tarifário original indicava um reajuste de 21% em razão das diversas medidas administrativas que foram exercidas por esta casa esse reajuste ele foi desidratado para 15,99% entretanto a principal medida que tem surtido efeitos em outras concessionárias do Brasil é a devolução do crédito do pagamento do arrecadação do PIS sobre o ICMS e infelizmente no caso da Amazonas distribuidora não foi ajuizada a ação ou então se não foi ajuizada a ação então não houve decisão da justiça a respeito desses créditos o que impossibilita a agência reguladora de utilizar esses créditos e esse valor sozinho tem reduzido amenizado entre 6 em torno de 6% o que levaria esse reajuste aqui para cada dos 9 ou 10% infelizmente isso não foi possível mas destacar mesmo num reajuste patamar elevado a gente não pode destacar o esforço que foi feito então nós tivemos a questão do reperfilamento da RBSE dos valores da transmissão que contribui com a redução com a desoneração de 2,30% no processo tarifário a questão de outras receitas para a moticidade também contribui com a desoneração de 0,11% a própria conta COVID ajuda a atenuar esse cenário agora é um patamar de tarifa elevada e a gente aqui continua trabalhando para buscar soluções para que seja ofertado ao consumidor e reverter esse quadro de tarifa elevada e seguimos firmes o nosso compromisso de desoneração das tarifas bom então em votação senhores diretores eu acompanho o voto do relator eu também o relator novamente perdão senhores diretores é que a doutora Elisa exerceu o cargo de diretora geral esses dias e eu fico sempre achando que ela vota por último é bem eu também acompanho o voto do diretor Elvio relator da matéria e também faço coro a todas as palavras que foram citadas tanto pelo diretor Efraim como também pelo doutor André com relação às iniciativas que tomamos para desonerar tarifas também voto com o relator e assim proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade decidiu homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da Amazonas Energia que vai vigorar a partir de 1º de novembro de 2021 que conduz a um efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 15,99% sendo 16,10% para os consumidores em alta tensão e 15,94% para os consumidores em baixa tensão e especificamente para o consumidor residencial é o consumidor B1 o efeito médio é de 15,67% e os demais itens conforme o dispositivo de voto do diretor Elvio relator da matéria próximo processo item 4 e tem 4 processo 48 de 188 mil unidades consumidoras cujo consumo de energia elétrica representa faturamento anual da ordem de 575,6 milhões de reais a revisão tarifária extraordinária da Roraima Energia foi homologada pela resolução homologatória número 2.794 de 26 de outubro de 2020 implicando efeito tarifário médio de menos 6,40% com vigência a partir de 1º de novembro de 2020 em 23 de junho de 2020 esta diretoria aprovou a resolução normativa 885 de 2020 que regulamentou o decreto 10.350 também de 2020 o qual criou a conta destinada ao setor elétrico para o enfrentamento do estado de calamidade pública doravante denominada conta COVID reconhecido pelo decreto legislativo não a conta COVID mas sim a situação de calamidade pública que regulamentou a medida provisória 950 de 2020 em 17 de fevereiro de 2021 o processo foi a mim distribuído em 18 de outubro de 2021 por meio do memorando 302 a SFF encaminhou a nota técnica 210 contendo neste documento o resultado dos trabalhos de validação dos valores complementares à base de remuneração regulatória correspondente aos ativos de geração da concessionária para fins de subsidiar o cálculo do valor de geração própria relativo relativo à revisão tarifária extraordinária realizada em 2020 da distribuidora em 20 de outubro de 2021 a SGT encaminhou ao conselho de consumidores da distribuidora planilhas de cálculo conforme disposto na resolução 652 de 2015 em 21 de outubro de 2021 a SGT por meio da nota técnica 241 consolidou o cálculo do reajuste tarifário anual de 2021 da concessionária diante do cenário de intensa pressão tarifária em 2021 decorrente da conjuntura socioeconômica adversa e advinda pela pandemia da COVID-19 muito bem caracterizado no voto precedente do eminente diretor Elvio houve intensa desvalorização do real frente ao dólar aliada às condições desfavoráveis para geração hídrica verificadas em 2021 e um cenário de redução de consumo sendo desenvolvidos pela ANEL e pelo poder concedente conjuntamente com as demais entidades setoriais diálogo com as empresas e associações mecanismos para mitigar parte do aumento tarifário que se observaria neste ano com o intuito de preservar a capacidade de pagamento do consumidor e por consequência a sustentabilidade econômico-financeira da cadeia que compõe o setor elétrico tais mecanismos foram incorporados a este presente processo tarifário e que serão apresentados tecnicamente pela apresentação técnica que será feita pela SGT esse é o relatório senhores diretores acredito que o procurador já se manifestou nesse processo via procuradoria então encaminho aqui doutor Luiz Eduardo perfeito a procuradoria também se manifesta no presente caso pela aprovação do reajuste tarifário muito obrigado doutor Luiz Eduardo antes da apresentação técnica eu queria aqui apenas apresentar os indicadores propostos para a deliberação dessa corte o processo tarifário ele vigorará a partir de 1º de novembro de 21 a decisão que trago para a apreciação deste colegiado é a proposta do efeito médio a ser percebido pelos consumidores no estado de Roraima de 1,25% sendo de 1,70% em média para os consumidores conectados na alta tensão e de 1,14% também em média para os consumidores conectados na baixa tensão eu senhores diretores eu solicitarei aqui a SGT que já está presente aqui na nossa plenária para discorrer sobre a proposta de reajuste tarifário da Roraima Energia a apresentação será feita pelo doutor Charles da SGT doutor Charles o senhor está com a palavra bom dia a todos sou Charles Rocha trabalho na superintendência de gestão tarifária farei a apresentação dos resultados do reajuste tarifário anual de 2021 da Roraima Energia o efeito médio a ser percebido pelo consumidor da Roraima Energia é de 1,25% que decorre da variação dos itens da parcela A custos não gerenciáveis impactou o reajuste em 7,94% variação da parcela B impactando o reajuste em 3,27% custos que correspondem a atividade da distribuidora custos gerenciáveis além dos componentes econômicos temos os componentes financeiros aqueles que entram no processo atual para a compensação no próximo ciclo com impacto de menos 10,01% e os que saem considerados no processo de 2020 com impacto de 0,06% ao decorrer da apresentação eu vou detalhar os itens aqui apresentados a tabela de efeito por grupo tarifário a gente pode observar que o efeito não é percebido igualmente pelos consumidores devido a variação dos custos que compõem a tarifa de 1,7% de 1,14% para subgrupo B1 o efeito médio é de 0,61% esse subgrupo é composto por consumidores convencionais residenciais tarifa branca e baixa renda esse reajuste esse efeito médio corresponde a dizer que o consumidor terá um aumento de 0,61% para cada 100 reais faturados atualmente indicadores econômicos componentes econômicos que impactaram o presente processo tarifário encargos setoriais instituídos por lei para viabilizar políticas públicas impactou a revisão o reajuste em 4,44% destaco a contribuição de 4,19% do recolhimento da CDE contra a COVID destinado ao pagamento da CDE da conta COVID do empréstimo da conta COVID transporte impacto de 0,69% devido ao encargo de uso das instalações de transmissão compartilhadas definido por meio do despacho 1.316 de 11 de maio de 21 compra de energia impactou o reajuste em 2,8% por tratar-se de área de concessão integralmente contida no sistema isolado o custo da energia relativa aos 12 meses subsequentes é valorado pelo ACR médio custo de distribuição com impacto de 3,27% essa parcela é atualizada pelo IPCA descontado do fator X o IPCA teve variação de 9,91% nos últimos 12 meses enquanto o fator X ficou em menos 0,81% componentes financeiros incorporados no processo tarifário destaco o ACVA em processamento de energia com impacto de menos 1,69% devido a variação negativa do ACR médio em 2020 merece destaque também o montante de financeiro negativo relacionado às ações adotadas pela ANEL para mitigação do efeito com impacto de menos 8,77% sendo a principal contribuição a reversão do empréstimo da conta COVID com impacto de menos 8,75% o total dos componentes financeiros incluídos no reajuste atual é de menos 10,01% nesse gráfico apresenta o ranking das tarifas B1 residencial convencional para todas as distribuidoras do país a tarifa da Roraima Energia passará da 41ª posição com 574,79% o megawatt hora para a 39ª posição com 580,18% o megawatt hora esse outro gráfico apresenta a evolução da tarifa B1 residencial nos últimos 10 anos em comparação com os indicadores oficiais IGPM e IPCA a variação total da tarifa B1 foi de 90,8% e o IPCA foi de 77,4% enquanto o IGPM 130,4% no mesmo período o valor do impacto acumulado ficou portanto entre os indicadores inflacionários neste gráfico podemos observar a composição da tarifa a participação dos custos e tributos nesta composição energia 46,5% custo de distribuição 29,8% encargos setoriais 6,8% custo de transporte 0,5% e tributos 16% finaliza a apresentação do reajuste tarifário anual de 2021 da Roraima Energia obrigado eu gostaria aqui de agradecer ao Charles a toda a equipe da SGT também registrar a presença aqui do Leonardo especialista da SGT senhores diretores só fazer um registro antes de passar para a leitura do dispositivo do voto o doutor Charles Alexandre ele é egresso da Infraero ele está compondo a nossa força de trabalho dentro de um edital que fizemos onde diversos profissionais foram selecionados aqui em função do seu currículo da sua competência e eu queria que inicialmente doutor Charles agradecer por acreditar na ANEL e vir aqui contribuir e fazer parte da nossa força de trabalho e aqui temos muito a aprender e também contamos com os conhecimentos que o senhor traz dessa importante empresa brasileira que é a Infraero e que se soma aos servidores da nossa agência então muito obrigado e também muito obrigado pela apresentação foi bastante didática apresentou-se com muita segurança o que temos certeza tem sido graças a interação aos aprendizados com a nossa equipe na agência muito obrigado passo então doutor André e demais diretores a leitura do dispositivo do voto que diante do exposto do que consta nos autos do processo 48.500 00 50 09 de 2020 desculpe eu estava lendo o dispositivo do voto do doutor Elvio olha só desculpe aqui não eu vou ler o de Roraima que os índices são bem mais interessantes desculpe aqui a confusão estava com outro voto aberto não é não é de puxar a tarifa para baixo mas bem diante do exposto do que consta do processo 48.500 0050 41 agora sim de 2020 voto por emitir resolução homologatória conforme minuta anexa a fim de homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da Roraima Energia a vigorar a partir de 1º de novembro de 21 que conduzirá o efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 1,25% sendo 1,70% para os consumidores conectados em alta tensão e 1,14% para os consumidores conectados em baixa tensão e demais encaminhamentos também voto por fixar as tarifas de uso dos sistemas de distribuição e as tarifas de energia elétrica aplicáveis aos consumidores e usuários da Roraima Energia também voto por homologar o valor de 59.612.689,15 reais referente a receita resultante da comercialização de energia no ambiente de contratação regulada no período de janeiro de 19 a junho de 21 a qual a Roraima Energia deverá ser ressacida pela CCC em duodécimos no período de janeiro a dezembro de 22 também voto por homologar o valor mensal de recursos da conta de desenvolvimento energético a ser repassado pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica à distribuidora de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária e também voto por homologar o valor geral deixa eu ver aqui desculpe o valor de geração própria da Roraima Energia com vigência no período entre novembro de 20 a outubro de 21 de R$ 496,37 por MWh relativo ao valor regulatório para a cobertura dos custos dos ativos de geração própria da distribuidora e por fim voto por determinar a SGT que instrua no âmbito do processo 48.500 0025 21 de 2018 que trata das adequações e consolidação dos procedimentos de regulação tarifária o PRORET os ajustes necessários no submódulo 2.8 do PRORET a fim de ajustar o cálculo do valor de geração própria VGP para as usinas localizadas no sistema isolado nos termos da resolução normativa 801 de 2017 este é o voto em discussão primeiro quero cumprimentar o Charles Alexandre pela didática apresentação que promoveu seja bem-vindo a primeira apresentação que realiza o colegiado da ANEL parabéns como o Sandoval já adiantou egresso da Infraero nós recentemente tivemos uma equipe da Infraero que veio compor os quadros da ANEL que a gente observa que o serviço público é um serviço de excelência quadros altamente preparados que contribuem sobremaneira com o nosso processo parabéns Charles bom e o processo da Roraima ele também as medidas de desgeneração tarifária as oito medidas administrativas que praticamos esse ano e que vem surtindo efeito se prevaleceu no processo da Roraima no processo da Roraima Energia a gente conforme anunciado aqui pelo diretor Sandoval o efeito médio para o consumidor residencial B1 é de 0,61% nós já tivemos lá em 2018 a tarifa o megawatt hora sendo valorado em 634 reais e 62 centavos e agora em sendo aprovado essa proposta por esse colegiado nesse momento a tarifa vai passar para 580 reais e 18 centavos um valor substancialmente inferior ao que era praticado em 2018 então reafirmar todo o trabalho que está sendo feito para desoneração tarifária a conta covid ela se revelou importante aqui na no efeito tarifário da Roraima ela sozinha desonera a tarifa em 4,4% associada a conta covid praticamente de todas as oitas medidas no processo da Roraima aqui única que teve efeito de fato foi a conta covid desonerando em 4,4% e conforme o diretor Sandoval relatou a realidade de cada concessionária é diferente a tarifa busca exprimir o custo para distribuir energia naquela área de concessão e no caso aqui da Roraima um dos principais fatores foi os encargos setoriais que sozinhos respondem por 4,44% nós tivemos o custo da energia respondendo por 2,8% e a distribuição que é o que fica que remunera a atividade da empresa respondendo por 3,27% entretanto nós tínhamos uma especificidade no caso da Roraima que são os componentes financeiros que desoneram a tarifa em 10% então associado a composição desses itens que puxa a tarifa para cima com o componente financeiro da Roraima que puxa a tarifa para baixo alcança-se esse índice médio de 1,5% no processo tarifário e o principal ponto de financeiro no processo tarifário da Roraima é a reversão da conta Covid parcela B que sozinho desonera a tarifa em 7,19% então reafirmar que a agência segue as regras segue os termos do contrato de concessão e isso traz segurança para o ambiente de negócios do setor elétrico brasileiro então em votação eu acompanho o voto do relator também voto com o relator eu também voto com o relator senhores diretores também voto com o relator e proclama que a diretoria da ANEL por unanimidade decidiu homologar o índice de ajuste tarifário da Roraima energia a vigorar a partir de 1º de novembro que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 1,25% sendo 1,70% para os consumidores de alta tensão 1,14% para os consumidores de baixa tensão e para o consumidor residencial B1 de 0,61% próximo item item 5 processo 485002673 2021-22 análise do pedido de atualização do custo variável unitário CVU da usina termoelétrico TE William Arjona para o período de 1º a 30 de novembro de 2021 diretor relator Elvio Neves Guerra A portaria MME número 5 de 5 de abril de 2021 autorizou até 30 de abril de 2022 em caráter excepcional e temporário a inclusão dos custos fixos ao custo variável unitário para a geração de energia elétrica de usinas termoelétricas despacháveis centralizadamente operacionalmente disponíveis desde que não possuam contrato de comercialização de energia elétrica no ambiente regulado vigente enquanto usufruírem dos termos desta portaria em 18 de maio de 2021 por meio da resolução autorizativa 9.983 a delta geração de energia investimentos e participações limitada foi autorizada a implantar e explorar a usina UTE William Arjona com 177 116 kilowatts de potência instalada e potência líquida declarada de 166 1300 kilowatts utilizando gás natural como combustível principal em 11 de junho de 2021 por meio do despacho 1727 na superintendência de regulação dos serviços de geração SRG homologou os valores de CVU dessa usina com e sem custos fixos bem como do montante de geração declarado pela delta para recuperação dos custos fixos da usina conforme critérios estabelecidos na portaria do ministério de minas e energia citada a vigência desse despacho foi atrelada ao início da operação comercial da usina e ao prazo de vigência do contrato de suprimento de combustível que se encerrou em 30 de junho de 2021 a UTE William Arjona teve novos valores de CVU com e sem custos fixos homologados pela SRG com datas e valores que estão especificados na tabela inserida no voto em 24 de agosto de 2021 por meio da resolução autorizativa 10.422 a ANEL registrou óleo diesel como combustível alternativo dessa usina conforme o voto vista de que subsidiou essa decisão a competência para aprovação de CVU que não possui mecanismo de reajuste de CVUs que não possuem mecanismo de reajuste do custo variável fixado nos CCAR delega a SRG por meio da portaria 4163 de 2016 ficou limitada para o caso da UTE William Arjona a homologação de valores de CVU a gás natural até o valor de 2450 e de CVU a óleo diesel até o valor de 2050 2050 por MWh em 23 de setembro de 2021 por meio do despacho 2959 a SRG homologou novos valores de CVU para a operação desse empreendimento para a operação com óleo combustível cujos valores correspondem a 1857 reais e 21 centavos por MWh e 1975 reais e 42 centavos por MWh sem e com a inclusão dos custos fixos respectivamente para o período compreendido entre 29 de setembro e 31 de outubro de 2021 em 7 de outubro de 2021 por meio do despacho 3.183 a SRG homologou novos valores de CVU para a operação desse empreendimento para a operação a gás natural cujos valores correspondem a 1.924 reais e 18 centavos por MWh e 2.042 reais e 39 centavos por MWh da mesma forma com e sem inclusão dos custos fixos para a operação até entre 8 e 31 de outubro de 2021 em 20 de outubro de 2021 a Delta apresentou proposta de fornecimento de óleo para todo mês de novembro e requeriu homologação de novos valores de CVU para o período considerando a operação da usina com esse combustível por meio da 17ª sessão de sorteio público extraordinário o processo foi distribuído a minha relatoria em 22 de outubro de 2021 por meio da nota técnica número 122 a SRG reconheceu a homologação recomendou perdão a homologação dos novos valores de CVU apresentados pela empresa autorizada e por meio de outorga de autorização o relatório Procuradoria Senhores diretores a Procuradoria se manifesta pela atualização do CVU conforme determinação da CREG A portaria MME número 5 autorizou excepcionalmente até 30 de 4 de 2022 a inclusão dos custos fixos ao custo variável como foi mencionado em meu relatório conforme o artigo segundo dessa portaria os titulares das usinas termoelétricas que atendam aos critérios do artigo primeiro deverão encaminhar os seus custos fixos e variáveis das usinas para análise e aprovação da ANEL de acordo com o parágrafo primeiro do artigo segundo da mesma portaria a ANEL autorizará dois valores de CVU a serem considerados entre 3 de maio de 2021 e 30 de abril de 2022 o primeiro CVU contendo tanto custos fixos como os custos variáveis a ser adotado enquanto montante de geração efetiva da usina termoelétrica for inferior ao montante de geração declarado com vistas à recuperação dos custos fixos e o segundo contendo apenas os custos variáveis a ser adotado quando o montante de geração efetiva da usina ultrapassar o montante de geração declarado destaco destaco que a autorização excepcional para a incorporação dos custos fixos no CVU foi idealizado pelo poder concedente para compreender um ciclo de operação possibilitando que uma UTE enquadrada nas condições da portaria número 5 recupere seus custos fixos dentro desse determinado ciclo os valores de CVU para o ilinhajona atualmente vigente encontram-se na tabela que está inserida anexada ao voto na 31ª reunião pública ordinária de 2021 em âmbito do processo que registrou o óleo diesel como combustível alternativo da UILHANA a diretoria da ANEL estabeleceu que a competência delegada por meio da portaria 4.163 de 2016 a SRG para o caso da UILHANA seja limitado a homologação dos valores do custo variável unitário a gás natural até o valor de 2.450 reais e a óleo diesel o valor de 2.050 reais ou seja a SRG deverá analisar e encaminhar para a deliberação deste colegiado os novos pedidos de homologação de CVU dessa usina sempre que os valores excedam aqueles estabelecidos na decisão a hora proferida isto posto a área técnica analisou o pleito da nova homologação dos novos CVUs da UTI com base na correspondência protocolada pela Delta avaliando a estrutura de custos que constam do memorial de cálculo apresentado conforme disposto a seguir e aqui eu apresento os novos valores de CVU tanto incluindo os custos variáveis os custos fixos e sem os custos fixos conforme bem destacado pela área técnica a atualização do CVU decorre de acréscimo de 13,2% no custo do combustível que implica outros componentes na mesma proporção resultando num CVU com custos fixos de 11,5% superior ao valor atualmente vigente essa alteração está refletida no acréscimo do preço do combustível que consta na proposta comercial em negociação da delta com o seu supridor no caso a vibra energia SA e o valor atual de 4.541 reais e 31 centavos por metro cúbico que balizou a homologação do despacho 2.959 que foi citado anteriormente e foi ajustado para 5.138 reais e 64 centavos o metro cúbico conforme a proposta apresentada pela delta e cujo trecho está reproduzido também no voto aponto contudo a necessidade de se diferenciar a métrica de análise de requerimento de CVU de usinas elegíveis a homologação de CVU em âmbito da portaria número 5 ao qual se amolda a UTL e Ilen Arjona daquelas instruções recentes para a recomposição de CVU de usinas termoelétricas elegíveis a determinação da Câmara de Regras Excepcionais para a Gestão Hidroenergética na CREG conforme o parágrafo terceiro do artigo segundo da portaria citada os custos fixos e variáveis que compõem o CVU a ser autorizado pela ANEL compreende despesas com operação e manutenção da usina e os custos com combustível e seu transporte incluindo-se os tributos e encargos incidentes assim o gerador apresenta tais componentes de custos que no caso do combustível a composição dos custos deve vir acompanhada de comprovação documental e por meio de contratos firmados ou por meio de documentação correlata proposta comercial por exemplo a ser posteriormente ratificada pelo gerador mediante protocolo do correspondente contrato logo a referência de preço do combustível para a UTE decorre de aplicação direta do valor apresentado pelo gerador resultado de negociação com o supridor já para os casos de recomposição de CVU faz parte da determinação da CREG que a agência nacional de petróleo gás natural e biocombustíveis a ANP seja ouvida sobre a avaliação dos preços de mercado para o combustível assim da interação entre as agências convergiu-se para a precificação do custo com o combustível que compõe o CVU das usinas a adoção de referência do banco de preços publicados pela ANP que não é o caso perdão o que não é caso e eu trago a esse colegiado isto posto acompanho a recomendação da SRG para homologar os novos valores do CVU da UINAR Jona que considerará os valores de 2.276 reais e 74 centavos por megawatt hora com custos fixos e de 2.158 reais e 54 centavos sem custos fixos apresentados pelo empreendedor e dispostos na tabela 3 que consta do voto ressalto contudo a necessidade do agente gerador comprovar o valor adotado de consumo específico de 385 metros cúbicos por megawatt hora para a operação com óleo diesel por meio do encaminhamento de relatório técnico da mesma forma que requerido para a operação a gás natural na nota técnica número 55 de 2021 da SRG e as posteriores com suas posteriores alterações passo a leitura do dispositivo diante do acima exposto e do que consta nos autos do processo número 48.500 0026-73-2021-2022 voto por conhecer e no mérito dar provimento a solicitação da delta geração de energia em investimentos e participação ilimitada para a revisão do custo variável unitário da usina termoelétrica William Arjona para a operação a óleo diesel determinar a operadora nacional do sistema elétrico ou INS a aplicação dos valores constantes na tabela 3 deste voto para fins de planejamento e programação de operação eletroenergética do SIM entre 1º de novembro de 2021 e 30 de novembro desse mesmo ano e pela CCE pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica a CCE para fins de contabilização da geração verificada nesse mesmo período é o voto em discussão doutor Elvio só uma dúvida aqui no dispositivo de voto onde coloca-se no item 2 determinar o operador nacional do sistema a aplicação dos valores constantes na tabela 3 só veja se eu estou entendendo correto dependi que o valor hoje praticado é 4.638 reais e 49 centavos por metro cúbico de óleo e essa instrução está atualizando para 5.138 que como aumentou o valor que a Petrovás repassa então está se fazendo o ajuste aí a gente remete para a tabela 3 a tabela 3 é qual que é o valor da CVU utilizando os 5.138 porque o despacho 2.959 ele está utilizando o valor anterior os 4.638 é a dúvida que eu fiquei qual que é o valor que a gente que está sendo aprovado o valor é aqui na tabela 3 a gente tem os custos o CVU com sem os custos fixos que correspondem a última linha da a última linha da a última linha da coluna 3 coluna 4 1,2,3,4 da tabela 3 que vai de 1º de novembro a 30 de novembro desse ano então essa CVU do despacho 2.959 é utilizando o 4.600 aí agora com o novo valor do 5.138 seria esse CVU diz aqui que vai passar sem custo fixo para 2.158 e com custo fixo para 2.276 exatamente que é a última linha da coluna 4 da tabela 3 aí você está fazendo a comparação com o custo do 4.600 e agora com o novo valor exatamente a tabela 3 é mais para fazer a comparação entre o valor anterior e o atual tá perfeito é que não tem o que fazer né é o valor do o preço está caro no mercado internacional e está tendo flutuações quase que semanais isso vale para o gás natural vale para o óleo diesel e a gente está repassando em função de ser um insumo que a térmica paga a Petrobras exatamente como o valor final do CVU tá quanto 2.158 vírgula 54 para considerando ou não considerando os custos fixos e 2.276 74 centavos considerando custos fixos a gente tinha aprovado aqui o limite até de 2050 né para óleo diesel exatamente por isso que está vindo aqui para pauta isso exatamente a SRG a delegação de competência para SRG limitou ao ao CVU de 2050 então considerando isso o processo teve que subir para diretor me perdoem me perdoe doutor é assim doutor André e doutor Elvi doutor Elisa doutor Sandoval o que nós estamos a priori aqui só para eu ficar claro doutor Elvi o que a priori nós estamos aprovando nós apenas estamos calculando o CVU por uma determinação da CREG correto em segunda instância nós ainda temos doutor André a questão do operador porque quem decide essa usina está como mexã correto quem decide o despacho ou não da usina é o operador nacional de sistema olhando todo o curso da usina correto perfeito Efraim ele vai fazer lá ele vai ele precisa saber qual que é o curso da usina para pôr na pilha o que a gente está apresentando é o número olha essa usina em novembro vai entrar na pilha com o custo de 2.276 e 74 isso é a razão para que dito de outra forma aquele que opera o sistema ele sabe o custo disso e nós estamos falando essa usina se você despachar ela custa isso o consumidor vai pagar isso agora ele vai sopesar questões energéticas do país a questão de segurança e tudo e vai tomar decisão correto correto a razão para que no dispositivo tenha determinação que o ONS considere esse valor no planejamento e na programação da operação perfeito doutor André perfeito aos demais diretores obrigado pelo ponto ok algo mais a ser tratado aqui no estou vendo aqui que no ato no despacho a gente já coloca o valor específico que aí não deixa margem a dúvidas ou interpretações exatamente essa razão de estar no despacho exatamente para isso perfeito então em votação voto com o relator senhores diretores eu também acompanho o relator eu também voto com o relator e assim proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade dos votantes decidiu conhecer no mérito da provimento a solicitação da delta geração de energia investimentos participação para revisão do CVU da UTE ou ilhajona para a operação óleo diesel e determinar ao operador nacional do sistema a aplicação dos valores e vamos dizer os valores que será praticado para de 1º de novembro 30 de novembro de R$ 2.158,54 sem custo CVU sem custo fixo e R$ 2.276,74 CVU com custo fixo para fins de planejamento e programação da operação eletroenergética do sistema delegado nacional entre 1º de novembro e 30 de novembro de 21 e pela câmara de comercialização de energia elétrica para fins de contabilização da geração verificada no mesmo período se eu me permito só uma observação eu vou fazer um ajuste aqui no dispositivo para incluir os valores no lugar da referência tabela 3 eu vou incluir os valores acho que fica mais claro parece que nem está no despacho coloca a tabelinha fica da mesma forma como o dispositivo fica melhor isso, acho que fica melhor porque a referência tabela 3 como tem dois valores diferentes tem o anterior e o novo poderá causar alguma confusão então eu vou pedir para fazer esse ajuste no dispositivo perfeito doutor Elva acho que agrega valor próximo item virá uma inversão na ordem de deliberação de forma que o próximo item será o 9 processo 48500 05799 2020 78 recurso administrativo interposto pela linha de macapá transmissora de energia LMTE em face do alto de infração número 1 de 2021 labrado pela superintendência de fiscalização de serviços de eletricidade SFE que aplicou penalidades de multa após fiscalização com o objetivo de verificar as responsabilidades da recorrente na perturbação do dia 3 de novembro de 2020 que provocou um colapso no fornecimento de energia elétrica no estado do Amapá diretor e relatora Elisa Bastosilva e há um pedido de sustentação oral As linhas de macapá transmissora de energia LMTE é concessionária de serviço público de transmissão de energia elétrica nos termos do contrato de concessão número 9 de 2008 firmado em 16 de outubro de 2008 As instalações concedidas a LMTE foram submetidas a ações de fiscalizadoras realizadas entre os dias 24 e 27 de novembro e 1 e 4 de dezembro de 2020 com o objetivo de verificar as responsabilidades da concessionária na perturbação do dia 3 de novembro de 2020 que provocou um colapso no fornecimento de energia elétrica no estado do Amapá As ações de fiscalização objetivaram ainda verificar a adequação dos serviços prestados pela LMTE em relação aos requisitos de regularidade continuidade eficiência segurança modernidade das técnicas dos equipamentos e das instalações conforme estabelecido na lei 8987 de 1995 nas normas e regulamentos pertinentes bem como no contrato de concessão como consequência a SFE elaborou o alto de infração número 1 de 10 de fevereiro de 2021 aplicando penalidade de multa no valor de 3.671.745,75 reais conforme motivação registrada na exposição de motivos ao alto de infração a LMTE interpôs o recurso administrativo requerendo a anulação completa do alto de infração por entender ter havido vícios de legalidade penalidade desarrasada e desproporcional aplicada e publicizada segundo a recorrente em flagrante desprestígio a ampla defesa e ao contraditório em sede de juízo de reconsideração a SFE analisou os argumentos apresentados pela transmissora e resolveu manter a penalidade de multa aplicada conforme consta na análise de pedido de reconsideração na sessão do sorteio público ordinário número 16 de 26 de abril de 2021 o processo foi a mim distribuído em 27 de maio de 2021 solicitei à Procuradoria Federal junto ao Anel a avaliação dos argumentos jurídicos da recorrente e dos princípios processos sancionadores por meio do parecer número 205 de julho de 2021 aprovado pelo despacho 368 também de julho de 2021 a Procuradoria opinou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso administrativo nos dias 19 de maio e 22 de julho de 2021 a pedido da recorrente realizei reuniões com a LCFC Advogados que apresentou as razões de fato e de direito do recurso administrativo e suas contrarrazões à autuação em 26 de julho de 2021 solicitei à SFE avaliação dos argumentos contidos no parecer da Procuradoria Federal especialmente em relação às não conformidades no N8 N13 e N14 por meio do memorando número 293 de 9 de agosto de 2021 a SFE apresentou sua análise dos argumentos contidos no parecer jurídico em 24 de setembro de 2021 a LMTE apresentou memoriais para julgamento consolidando seus principais argumentos para motivar o pedido de provimento do recurso é o relatório o vídeo de sustentação oral será apresentado pela senhora Valéria de Souza Rosa representante da LMTE Olá bondilos diretores representantes da Procuradoria Federal demais presentes e a todos que estão acompanhando esta deliberação conforme relatado trata-se de recurso em face do auto de infração número 1 de 2021 por meio do qual a SFE decidiu aplicar a recorrente vultosa multa após a ação fiscalizatória instaurada depois da perturbação do dia 3 de novembro de 2020 foram apontadas 21 não conformidades apenas 4 delas agrupadas e classificadas pela superintendência como relacionadas com a perturbação sendo que de plano reviu e afastou a não conformidade 5 a dota Procuradoria Federal da ANEL por sua vez através do parecer número 205 de 2021 opinou pelo provimento parcial do recurso ao menos quanto ao cancelamento da NC8 e da alteração da tipificação da NC3 Apesar dos costumeiros acertos da Procuradoria e da SFE diante dos fatos e dos fundamentos jurídicos regulatórios delineados durante a instrução processual permitam-nos divergir com o máximo respeito e requerer a reavaliação do alto de infração como um todo por essa ilustre diretoria colegiada na medida na medida que o AI não só pesa os aspectos que possibilitariam compreender por que quase toda a carga do Amapá foi afetada pela perturbação bem como as efetivas responsabilidades pela ocorrência e seus resultados contextualmente é preciso reiterar que não se pode atribuir à transmissora riscos de ônus que não lhe cabem na condição de concessionária a LMTE possui obrigações decorrentes do contrato de concessão quais sejam a construção operação e manutenção das instalações discriminadas ou seja atividades afetas ao transporte e transformação de energia a partir de condições previamente pactuadas e consideradas em seu modelo de negócio o empreendedor modela a concessão levando em conta diversos aspectos e variáveis mas de forma alguma abarca qualquer realização ou risco fora do seu escopo contratual tendo em vista os limites contratuais da transmissora é imperioso ressaltar que ela não possui qualquer obrigação em relação à segurança energética avaliações sistêmicas ao fornecimento de energia aos consumidores e ao planejamento e avaliação do risco de déficit no SIM ainda que a partir da indisponibilidade de seus equipamentos fato é que as concessionárias operam suas instalações de acordo com as instruções do ONS e não tem autonomia para decidir os fluxos de energia que irão percorrê-las e tampouco competência para avaliações sistêmicas logo o risco da LMTL está limitado aos riscos inerentes ao seu modelo regulatório que já lhe penaliza no caso de indisponibilidade de equipamentos não podendo ser imputada a ela nenhum risco exógeno sob pena de estar se admitindo a aplicação da teoria do risco integral daí nobres diretores já se extrai a relevância do presente caso para o desenvolvimento e segurança do segmento de transmissão como um todo que se soma ao direito da recorrente de ter um julgamento imparcial razoável proporcional e isonômico não se pode negar a natureza sistêmica da perturbação e que decorreu de múltiplos fatores que não são incumbência da LMTL e ou superam sua capacidade de gestão para a aplicação de quaisquer sanções a recorrente esses elementos precisam sim ser sopesados através da apuração de seus impactos conforme consta do parecer número 205 de 2021 o resultado não pode ser atribuído a gente quando presentes as causas de exclusão do nexo causal entre sua conduta e o resultado A isenção da responsabilidade se dá nos casos em que fatos externos à conduta do obrigado geram a impossibilidade do cumprimento do dever a ele imposto ou mesmo quando o resultado aferido decorre de circunstâncias alheias à vontade do sujeito Neste contexto é preciso mencionar alguns fatos sobre a condição eletroenergética do estado do Amapá que demonstram o rompimento do nexo causal entre a conduta da LMTL e o colapso Primeiro nem toda a carga que atende do estado passa pelos transformadores da subestação Macapá operada pela LMTL uma vez que a usina Quaracinunes é conectada diretamente na rede da distribuidora e atende parte da carga do estado ou seja deveria suprir ao menos parcialmente os consumidores mesmo na hipótese de indisponibilidade da ECE Macapá Diferentemente da época da celebração do contrato e da entrada em operação comercial das instalações de transmissão no dia 3 do 11 não havia disponível qualquer usina térmica como retundância sistêmica visando garantir o suprimento de energia no caso de indisponibilidade de equipamentos integrantes do sistema radial naturalmente mais exposto a problemas operativos e costes de cargas Mesmo assim não havia sido delimitado anteriormente um CEP para a ECE Macapá cuja ausência causou sobrecarga e avaria de um dos transformadores em operação Além da inexistência do CEP na ECE o sistema local teria o ERAC que no presente caso não atuou adequadamente tendo falhado na sua concepção básica de manter a estabilidade da relação geração e carga Por outro lado a perturbação teria se limitado ao acidente no transformador 1 se o outro não tivesse sido avariado pela ausência do CEP cuja responsabilidade de delimitar não é da LMTE Isso significa que seria possível continuar atendendo de imediato boa parte da carga prevista para a subestação o que somado à geração esperada da usina de quadracinunes e um montante de energia disponibilizado por termoelétricas no passado teria evitado o colapso Adicionalmente ocorrências de contingências e desligamentos no sistema elétrico não são raras ainda que indesejadas inclusive falhas e sinistros em equipamentos são reincidentes no SIM haja vista a própria natureza da atividade conforme se vê dos dados disponibilizados pelo ONS e explicitados em tela O que não é usual na estrutura atual do SIM é não existir redundâncias sistêmicas e critérios de contingenciamento suficientes para garantir a segurança energética como as medidas que agora estão sendo adotadas denota a exemplo da solução estrutural de licitar no final do ano instalações para reforçar o atendimento ao Estado nos moldes do que foi mencionado durante a 24ª reunião pública ordinária de 2021 Estes aspectos foram avaliados pela EPSR empresa de consultoria especializada no tema por meio de um relatório técnico anexado aos autos e endereçado aos ilustres julgadores através de memoriais que corrobora as razões recursais da LMTE ao concluir que tal como um acidente aeronáutico os eventos no Amapá são obviamente consequência de falhas múltiplas na governança anterior e é evidente que existem múltiplas responsabilidades que podem culminar com a revisão dos critérios de confiabilidade de suprimento de eletricidade que podem inclusive ser diferentes e mais severos para sistemas de pontas de linha superados estes fatos e considerando o desafio de condensar tantos elementos incidentes ante a exiguidade do tempo para a sustentação priorizamos ressaltar diretamente as quatro supostas não conformidades citadas no alto como com relação direta com a perturbação em que pese ser imprescindível que as demais sejam também reavaliadas a partir do contexto fático do que estabelece o ordenamento jurídico e da inegável diligência da recorrente na solução dos apontamentos da fiscalização ao cumprir tempestivamente todas as determinações da SFR nota-se que para justificar a tipificação e a sanção da LMTE foram utilizados motivos subjetivos não previstos expressamente em norma que dizem respeito a questões cuja regulação setorial assim como os procedimentos de rede não fazem qualquer menção ou sobre suposições não comprováveis tecnicamente quanto à manutenção dos transformadores do ponto de vista jurídico estimada relator e demais diretores os argumentos utilizados pela SFE tais como excessiva quantidade de reprogramações e prazos extremamente longos não devem ser justificativas para fixação de penalidade da LMTE não há regulamentação em vigência que determine qual seria a quantidade máxima de reprogramações para a conclusão dos reparos no TR2 nem tampouco normatização expressa de um prazo ideal nesse tipo de caso igualmente não existem disposições normativas que vessem sobre quais seriam os prazos adequados especificamente para planos de contingências no sentido do que aduziu a própria SFE no ofício circular número 16 de 2021 além das não conformidades apontadas não terem relação direta de causalidade com a perturbação e terem sido inadequadamente enquadradas no inciso 2º do artigo 13 da resolução número 846 sob o prisma dos princípios que regem o exercício do poder sancionador a LMTE não pode ser gravosamente penalizada a partir de subjetividades não regulamentadas tal como reconheceu a Procuradoria ao PNAP pelo afastamento da NC8 que pela precisão das palavras peço licença para citar parece-me que admitir a legitimidade da atuação em tela é permitir que o regulador a posteriori sem qualquer parâmetro prévio penalize o agente de maneira imprevisível considerando como reprovável uma conduta que o autuado não tinha a menor indicação de que deveria ser evitada se a norma silencia sobre o procedimento a ser adotado tendo sido ele empreendido de uma forma que o regulador entende que não é a mais adequada atual e segura é até legítimo que este emane uma ordem específica no sentido da adaptação do procedimento o que não se pode é considerar como ato infracional a adoção de um procedimento que não estava regulado pela ANEL apenas por esta considerar em momento posterior que tal procedimento não foi ao encontro dos princípios da atualidade da segurança este entendimento é aplicável a diversas outras não conformidades além da NC8 dentre elas aquelas que a SFE correlacionou com a perturbação não obstante as evidências trazidas aos autos demonstram que a LNTE jamais ficou inerte na reparação do transformador avariado em 30 de 12 de 2019 e fez tudo o que estava a seu alcance para repará-lo o quanto antes mas é preciso considerar as dificuldades inerentes da logística de manutenção dos transformadores trifásicos com cerca de 200 toneladas e cuja indústria está a milhares de quilômetros distantes do extremo norte do país e prevê 14 a 18 meses para construção e implantação sobretudo em meio a pandemia de covid-19 em adição não se pode negar a diligência e os hercúlios esforços da LMTE na recomposição de suas instalações tal qual a que se reconhecer os esforços do setor para sanar a crise energética inclusive dessa agência que segue empenhada na implementação de melhorias regulatórias após o incidente como é o caso do processo que trata do aprimoramento dos procedimentos para a comunicação entre o ANS e a ANEL e suposto requer a LMTE que o recurso seja totalmente provido de forma a anular completamente o auto-evado de vícios de legalidade bem como preservar o modelo de negócio das transmissoras e não prejudicar futuros leilões do segmento subsidiariamente em caso de entendimento diverso solicita a revisão de todas as tipificações e dosimetrias utilizadas em desacerto até mesmo para considerar as circunstâncias de atenuação que foram ignoradas muitíssimo obrigada pela atenção de todos agradecemos a sustentação oral promovida pelo representante da empresa e passo a palavra à procuradoria Sr. Diretor-Geral Sr. Diretor-Geral agradeço também a sustentação oral da LMTE feita por Valéria a procuradoria se manifestou em 8 de julho desse ano por meio do parecer número 205 de 2021 e a procuradoria opinou pelo conhecimento e parcial do recurso em tempos pela LMTE apenas para cancelar a penalidade de multa aplicada em face da não conformidade de N8 e para alterar a tipificação dada a não conformidade de N13 Bom, agradeço a sustentação oral realizada pela Valéria que é representante da empresa e as manifestações trazidas aqui pelo procurador federal junto a Anel Luiz Eduardo aqui trata-se de recurso administrativo interposto pela LMTE em face do auto de infração número 1 de 2021 lavrado pela SFE diante do que expõe a seguir em caminho o presente voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso administrativo manter o valor total das penalidades de multa e a obrigação de fazer aplicados pela SFE e alterar a tipificação de infrações relacionadas a não conformidade de N13 e N14 quanto a admissibilidade o recurso foi interposto tempestivamente pela autuada e portanto merece ser conhecido passo assim a análise do mérito como é de amplo conhecimento no dia 3 de novembro de 2020 o estado do Amapá sofreu um colapso no fornecimento de energia elétrica que perdurou por vários dias e causou grandes transtornos à população e prejuízos econômicos e sociais ao estado O evento teve início em um curto-circuito interno em um dos transformadores da substação Macapá de responsabilidade da LMTE que culminou no incêndio do equipamento Na ocasião a substação já sofria com a ausência de um dos três transformadores indisponível desde dezembro de 2019 Como consequência o equipamento remanescente foi submetido a sobrecarga inadmissível e acabou também a variar Em decorrência desse evento a SFE fiscalizou as instalações de transmissão da LMTE a fim de verificar a responsabilidade da concessionária na perturbação do dia 3 de novembro de 2020 e a adequação dos serviços prestados em relação ao requisito de regularidade continuidade eficiência segurança modernidade das técnicas dos equipamentos e das instalações A fiscalização confirmou a existência de 20 não conformidade as quais resultaram na aplicação de penalidade de multa no valor total de 3,67 milhões de reais Em seu recurso a LMTE defende principalmente não ser a responsável pelo colapso no fornecimento de energia no estado do Amapá A transmissora acredita que não deveria ser tão gravosamente penalizada uma vez que não possui qualquer obrigação direta ou indireta em relação ao planejamento e avaliação do risco de déficit de suprimento no sistema interligado nacional Para recorrente a fiscalização não considerou as atribuições de diferentes órgãos e agentes do setor elétrico quanto a confiabilidade e segurança do sistema Nesse aspecto inicialmente vale ressaltar que eventos da proporção do que ocorreu no Amapá em geral são resultantes de falhas ações e omissões de vários atores que em conjunto são determinantes para a gravidade da situação contudo a existência de múltiplas falhas não pode ser argumento para isentar os envolvidos de suas responsabilidades exclusivas A LMTE aponta que a causa primordial do colapso de fornecimento no Amapá foi a ausência do CEP de responsabilidade do ONS Entretanto como pontuou bem a Procuradoria Federal no parecer juntado aos autos mesmo que se considere que o CEP seria capaz de impedir o evento danoso percebe-se que sua ausência por si só seria incapaz de gerar o dano e excluir o nexo de causalidade Isso porque caso a substação Macapá estivesse operando com seus três transformadores o incidente que causou o incêndio e perda total de um dos transformadores não deveria levar ao colapso do fornecimento de energia elétrica ainda que sem a definição do CEP pelo ONS Assim a Procuradoria Federal esclarece em seu opinativo que a responsabilidade da recorrente no evento danoso é ao menos concorrente não havendo que se falar em exclusão de sua responsabilidade pois a inexistência do CEP apesar de caracterizar uma com causa do colapso no fornecimento de energia não foi fato gerador exclusivo raciocínio semelhante se aplica quando a transmissora se responsabiliza pelo colapso a ausência de redundância sistêmica que garantisse o suprimento de energia no caso de indisponibilidade de equipamentos de transmissão integrantes no sistema radial naturalmente mais exposto a problemas operativos de corte de cargas o fato é que sem a indisponibilidade simultânea dos transformadores da LMTE a ausência do CEP e a inexistência de redundância sistêmica não causariam sozinhos o colapso de fornecimento também é preciso esclarecer que a pena imposta a LMTE não decorre do colapso de fornecimento em si mas de infrações cometidas pela transmissora e identificadas pela fiscalização da ANEL alguma das infrações inclusive não tem relação com o evento do dia 3 de novembro de 2020 o que não exime a transmissora de sanções cabíveis por outro lado as responsabilidades do OMS quanto a ausência do CEP reclamado pela LMTE foram apuradas no processo 48.500 0.5956 que culminou no alto de infração número 7 e multa da ordem de 5 milhões de reais quanto a alegação da LMTE de que o alto de infração passa ao largo das questões associadas às atribuições de diferentes órgãos e agentes do setor elétrico em relação à confiabilidade e segurança do sistema elétrico entendo que ainda que essa discussão seja relevante a análise de atribuições setoriais não faz parte do escopo da fiscalização que se limita à avaliação do cumprimento pela transmissora de suas obrigações contratuais e regulatórias como bem destacado pela SFE em nenhum momento a fiscalização impôs à LMTE a responsabilidade pelo planejamento setorial por avaliações sistêmicas de risco ou pelo fornecimento de energia elétrica para os consumidores conforme ressalta a própria recorrente as obrigações e riscos assumidos pela LMTE não incluem questões afetas à segurança energética ao planejamento setorial ao monitoramento e avaliações sistêmicas ou fornecimento de energia aos consumidores por isso o alto de infração não se presta a avaliar essas questões adicionalmente a LMTE questiona a publicidade dada aos resultados da fiscalização após a emissão do alto de infração na visão da recorrente a divulgação foi um desrespeito ao seu direito de ser julgada com imparcialidade e isonomia nesse ponto cabe explicar que todos os processos administrativos punitivos são restritos até a emissão da primeira decisão administrativa ou seja até a emissão do alto de infração ou do termo de arquivamento pelo superintendente da área de fiscalização dessa forma o processo da LMTE seguiu o rito ordinário tornando-se público apenas após a emissão do alto de infração número 1 de 2021 por fim a recorrente chama pelo reconhecimento de todo o empenho e diligência da LMTE em restabelecer com máxima brevidade possível as condições de transmissão das instalações sobre sua responsabilidade após a ocorrência inclusive para fins da dosimetria utilizada pela RCFE há de se reconhecer que a LMTE envidou esforços para o reestabelecimento do sistema do Amapá entretanto a resolução normativa 846 de 2019 define expressamente as circunstâncias agravantes e atenuantes que devem ser consideradas nos cálculos das multas no caso em tela a diligência da transmissora após a ocorrência no Amapá não se enquadra no rol de atenuantes que podem ser consideradas para as infrações apontadas pela fiscalização e feitas as considerações iniciais eu vou pedir a secretaria-geral que projete a apresentação técnica e será realizada pelo servidor da SFR o Thompson bom dia a todos agradeço a oportunidade concedida pela senhora diretora Elisa para a SFR realizar a presente apresentação técnica a qual tratará da fiscalização realizada na concessionária Linhas de Macapá Transmissoras de Energia intitulada LMTE em decorrência da perturbação do dia 3 de novembro de 2020 com origem na subestação Macapá e que provocou um colapso no fornecimento de energia elétrica ao estado do Amapá aproveito desde já para em nome do superintendente da SFR parabenizar os servidores que participaram da fiscalização e fizeram um excelente trabalho inclusive com diligências em campo em momento crítico de pandemia da COVID-19 o que demonstra comprometimento e verdadeira vocação deles para o serviço público cito aqui o agradecimento aos senhores Silvando Santos Amorabi Bezerra Humberto Viana e Ivo Filho que formaram a equipe de fiscalização da SFR a apresentação terá basicamente quatro tópicos primeiro um resumo dos objetivos da fiscalização e da instrução processual realizada pela SFR na sequência será apresentada uma descrição da perturbação que será importante para a compreensão das não conformidades apuradas um terceiro tópico será um resumo das infrações apenadas e dosimetrias empregadas pela SFE por fim será abordada a penalidade de obrigação de fazer também aplicada a LMTE é importante destacar que o presente processo utilizou a nova resolução normativa número 846 de 2019 como instrumento para aplicação das penalidades houve mudanças importantes na definição das dosimetrias das multas tais como alteração na fórmula de cálculo das penalidades mudanças nas tipificações e grupos infracionais e adoção do critério bifásico para aplicação das multas com avaliação da pena base e posterior consideração dos agravantes e atenuantes A fiscalização teve como principal objetivo verificar as responsabilidades da LMTE em função da perturbação em apreço mas também foi realizada uma avaliação ampla da qualidade do serviço de operação e manutenção prestado pela transmissora As ações de fiscalização em loco foram realizadas nos períodos de 24 a 27 de novembro de 2020 e de 1º a 4 de dezembro de 2020 e o termo de notificação foi emitido em 23 de dezembro de 2020 Após avaliação da manifestação da concessionária foi emitido o alto de infração em 10 de fevereiro de 2021 A LMTE então apresentou recurso administrativo e em 18 de abril de 2021 a SFE emitiu o juízo de reconsideração mantendo integralmente as decisões tomadas no alto de infração Tais principais marcos do processo na SFE demonstram uma atuação tempestiva da superintendência no decurso do processo de fiscalização Pois bem o diagrama esquemático mostrado neste slide apresenta a topologia simplificada do sistema elétrico que atende o estado do Amapá Do sistema interligado nacional há um tronco de transmissão em 500 KV proveniente de Itucuruí até a subestação Jurupari da qual parte uma interligação para o sistema de Manaus e um tronco em 230 KV para o sistema que atende o Amapá em termos de geração na região a injeção nas barras de 230 KV na subestação Laranjal do Jari e na subestação Macapá e internamente no sistema de 69 KV há a usina Quaraci Nunes que a época da perturbação estava com uma das três máquinas indisponíveis é apresentado no diagrama um pequeno detalhamento da transformação da subestação Macapá a qual é composta por três transformadores de 150 MVA Antes do início da ocorrência apenas os transformadores TR1 e TR3 alimentavam as cargas do setor de 69 KV da subestação Macapá visto que o transformador TR2 desta subestação encontrava-se fora de operação desde 30 de dezembro de 2019 Ressalta-se que houve diversas postergações da data de retorno do transformador 2 por parte da LMTE A primeira previsão de retorno foi para o dia 20 de janeiro de 2020 Depois ocorreram seis reprogramações A última previsão antes da ocorrência estava indicada para o dia 4 de novembro de 2020 o que causou à espécie a fiscalização uma vez que foi constatado que a LMTE tinha conhecimento desde maio de 2020 que seria necessário o transporte do transformador à fábrica para a correção das suas anomalias Então a perturbação teve início no dia 3 de novembro de 2020 às 8 horas e 48 minutos com o desligamento automático do transformador TR1 da subestação Macapá devido a um curto circuito interno que redundou no incêndio do transformador Na sequência ocorreu o desligamento automático do transformador 3 por sobrecarga Na tentativa de sua energização às 10 horas e 55 minutos ocorreu defeito em sua bucha causando a indisponibilidade do equipamento Com os desligamentos seguidos das indisponibilidades dos transformadores 1 e 3 caracterizou-se a indisponibilidade total da transformação da subestação Macapá com o consequente ilhamento de cerca de 95% das cargas do sistema Macapá com a usina Coraci Nunes o que trouxe como consequência o colapso no fornecimento de energia elétrica ao estado do Macapá Há três questões importantes de serem esclarecidas neste momento Primeiro Um dos argumentos trazidos pela LMTE em seu recurso é que não se pode alocar riscos à transmissora de questões afetas ao planejamento setorial a avaliações sistêmicas ou de fornecimento de energia para os consumidores De plano esclarece-se que em nenhum momento a fiscalização impôs à LMTE tais responsabilidades Com efeito a conduta da concessionária foi avaliada com base em suas obrigações definidas no contrato de concessão nos procedimentos de rede e na regulamentação setorial Cada uma das não conformidades do termo de notificação apontou os dispositivos contratuais ou regulamentares que foram descumpridos pela transmissora Além disso as questões afetas as consequências das infrações foram consideradas nas dosimetrias das penalidades à luz do que está previsto na resolução normativa 846 de 2019 Um segundo ponto A LMTE defende que a falha seguida da indisponibilidade do Transformador 3 foi devido à ausência de um sistema especial de proteção na subestação Macapá cuja concepção é de responsabilidade do ONS Esclarece-se entretanto que o sistema especial de proteção se trata de uma proteção sistêmica e não se caracteriza como proteção para os equipamentos ou seja os agentes de transmissão é que são responsáveis pela integridade e proteção intrínseca dos seus equipamentos de modo que não é esperado que ocorrências no sistema danifiquem e causem a indisponibilidade prolongada de suas instalações Em suma as concessionárias devem empregar equipamentos com níveis de suportabilidade e sistemas de proteção adequados que evitem danos e indisponibilidades diante de ocorrências no sistema Um terceiro ponto é que a LMTE também defende que ocorrências envolvendo desligamentos de instalações de transmissão são eventos corriqueiros no sistema interligado nacional Porém é necessário esclarecer que a indisponibilidade de dois transformadores trifásicos de forma simultânea em uma mesma subestação tratava-se até então de fato inédito no sistema interligado brasileiro Mais atípico ainda portanto é a indisponibilidade simultânea de três transformadores trifásicos em uma mesma subestação como ocorreu com a LMTE no caso em análise Quanto a recomposição no dia 7 de novembro de 2020 ocorreu o retorno do transformador 3 com retomada de 60 a 70% da carga E no dia 24 de novembro de 2020 foi instalado um transformador proveniente da subestação laranjal do Jari o que permitiu recompor 100% da carga portanto verifica-se que o tempo de recomposição foi demasiadamente excessivo em quatro dias foi recomposta 60 a 70% da carga e apenas ao cabo de 21 dias após a ocorrência a carga foi totalmente recomposta tal demora na recomposição agravou sobremaneira os efeitos do colapso no fornecimento de energia ao Amapá Então feita a contextualização da perturbação passo agora a uma descrição das infrações e dosimetrias aplicadas pela SFE foram registradas 21 não conformidades agrupadas em 10 infrações apenadas as duas primeiras infrações mostradas na tabela são justamente relacionadas a origem do colapso no fornecimento e a demora para a recomposição do sistema e são as duas infrações que tiveram relação direta com a perturbação as demais são falhas de operação e manutenção verificadas pela equipe de fiscalização porém que não tiveram relação direta com a perturbação a primeira infração foi decorrente das não conformidades N10 e N18 e refere-se a dois pontos excessiva quantidade de reprogramações de data de retorno para a operação do transformador 2 e excessivo tempo em que este transformador ficou indisponível para a operação outro ponto foi referente a falhas verificadas nas manutenções e conservações dos transformadores da subestação Macapá esta infração está diretamente associada à origem da perturbação e o seu enquadramento foi no grupo infracional mais gravoso da resolução normativa 846 de 2019 na parte que trata de provocar dar causa ou permitir a propagação de distúrbio que ocasione desligamento de consumidores ou usuários em decorrências de falhas de planejamento ou de execução de manutenção ou operação de suas instalações a segunda linha mostra a infração decorrente das não conformidades N13 e N14 e refere-se a prazos extremamente longos previstos no plano de contingência de linha de transmissão e o não atendimento dos requisitos mínimos de qualidade para a elaboração dos planos de contingência para transformadores de potência e reatores Por sua vez essa infração está diretamente associada à demora para a recomposição do sistema especificamente por conta das falhas nos planos de contingência dos transformadores e também foi enquadrada no grupo mais gravoso da resolução normativa nº 846 de 2019 no mesmo inciso da infração anterior porém na parte do texto que se refere a retardar o sistema o restabelecimento do sistema como citado anteriormente as demais infrações não tiveram relação com a perturbação esta da terceira linha da tabela refere-se em resumo a problemas diversos de manutenção verificados pela fiscalização da SFR dando sequência na descrição das infrações há também disponibilização inadequada do transformador TR1 da subestação Macapá para operação após ocorrência falhas de ajuste de proteção de supervisão e comunicação descumprimento de recomendações dadas pelo ONS e acompanhadas pelo sistema de gestão de recomendações esta infração deu origem também a penalidade de obrigação de fazer a qual será tratada mais adiante na presente apresentação não existência de passagem formal de turno entre os operadores dos centros de operação falhas associadas ao treinamento dos colaboradores falta de disponibilização para equipe de operação local do manual de operação e por fim divergências nas numerações dos disjuntores de serviços auxiliares nos diagramas unifilares de operação aqui é apresentado um resumo das dosimetrias aplicadas em cada uma das infrações é importante destacar que todos os parâmetros previstos na resolução normativa número 846 de 2019 foram motivados e avaliados no caso concreto a penalidade total foi de 3,54% o que considerando a receita operacional líquida da LMTE da ordem de 103 milhões ensejou uma penalidade total de aproximadamente 3 milhões e 600 mil reais este gráfico mostra um detalhamento das multas aplicadas as maiores foram em decorrência das questões associadas à origem da perturbação no valor de 1,55% e à demora para a recomposição no valor de 1,03% as quais representam 73% do valor do alto de infração as demais compreendem os 27% restantes dos quais a maior é a referente aos problemas de manutenção e a menor a que se refere à divergência identificada no diagrama unifilar da subestação como citado anteriormente em decorrência da não conformidade N12 também foi aplicada uma penalidade de obrigação de fazer uma das recomendações do ONS que foi descumprida pela LMTE e que faz parte da não conformidade N12 solicitava a adoção de medidas para a transmissora trazer as resistências de pé de torres das suas linhas de 230 KV para os valores aceitáveis de projeto destaca-se que houve perturbações nos dias 11 de novembro de 2020 24 de novembro de 2020 30 de dezembro de 2020 e 13 de janeiro de 2021 todas com cortes de carga no estado do Amapá causadas por descargas atmosféricas por provável Black Flash Shower evento este característico de aterramentos inadequados deste modo a SFE entendeu ser necessária a aplicação da penalidade de obrigação de fazer conforme descrito abaixo a obrigação de fazer foi regularizar as resistências de aterramento de pé de torre para os valores aceitáveis de projeto em que o prazo dado foi até o dia 30 de novembro de 2021 que é o final do período seco na região e em caso de descumprimento foi estipulada multa diária com limitação de 2% do valor da receita operacional líquida da LMTE Encerra-se aqui a apresentação técnica da SFE e agradeço novamente a oportunidade Bem, senhores diretores agradeço aqui ao Thompson pela apresentação técnica e também a toda a equipe da SFE que foi envolvida nessa fiscalização num momento de pandemia especialmente o E. Silvan o Amurabi o Humberto e o Ivo fizeram um trabalho excepcional à frente da SFE o Thompson ele detalhou bem a ocorrência no Amapá e as não conformidades identificadas durante a fiscalização dessa forma eu vou pedir licença para dispensar a leitura integral do voto vou fazer apenas alguns destaques relacionados a não conformidades N8 N13 e N14 sobre as quais a Procuradoria Federal opinou pelo provimento parcial do recurso e a obrigação de fazer imposta pela SFE no alto de infração a não conformidade N13 trata dos prazos extremamente longos previstos no plano de contingência de linhas de transmissão em caso de queda de torre de linhas de transmissão Juru-Pari-Laranjal e a não conformidade N14 trata do não atendimento dos requisitos mínimos de qualidade para a elaboração dos planos de contingências para transformadores de potência e reatores A LMTE questiona a associação dos prazos previstos no plano de contingência em linha de transmissão com o evento do dia 3 de novembro de 2020 uma vez que na ocorrência não houve queda de torres De fato apesar de identificadas as não conformidades nos planos de contingência de linhas de transmissão transformadores e reatores no caso concreto apenas a deficiência no plano de contingência dos transformadores pode ser relacionada à ocorrência no Amapá Isso não descaracteriza as demais infrações cometidas mas requer um ajuste na tipificação Nesse sentido a Procuradoria Federal afirmou em seu opinativo que a N13 por não se relacionar diretamente com o colapso de fornecimento de energia não deveria ter sido tipificada na infração prevista no inciso 2º do artigo 13 da resolução 846 descrita como provocador provocar dar causa ou permitir a propagação de distúrbio que ocasione o desligamento de consumidores ou usuários em decorrência de falha de planejamento ou execução de manutenção ou operação de suas instalações ou retardar o restabelecimento do sistema para a Procuradoria a não conformidade N13 deveria ser tipificada na infração prevista no inciso 8 do artigo 11 da resolução 846 que trata do descumprimento dos procedimentos de rede por outro lado para a não conformidade N14 a Procuradoria entendeu que está correta a tipificação no inciso 2 do artigo 13 consultada sobre o parecer da Procuradoria Federal a SFE esclareceu que tem adotado para não conformidades referentes a plano de contingências o entendimento de tratá-las em conjunto caracterizando uma única infração considerando na dosimetria o fato de determinadas instalações terem planos adequados e outros não a SFE relatou que recentemente tratou de casos semelhantes em fiscalização na linha de Xingu transmissora de energia onde também foram registradas duas não conformidades relacionadas a planos de contingências uma delas referente a prazos extremamente longos previstos no plano de linha de transmissão e outra referente ao não atendimento dos requisitos mínimos de qualidade para a elaboração dos planos de transformadores de potência e reatores assim como na autuação hora em análise as não conformidades foram agrupadas em uma mesma infração naquele caso as deficiências dos planos de contingência não levaram a impactos negativos concretos para o serviço ou para os usuários e a infração foi tipificada no inciso quinto do artigo 12 da resolução 846 que trata de implantar operar ou manter instalações de energia elétrica e os respectivos equipamentos de forma inadequada em face dos requisitos legais regulamentares ou contratuais aplicáveis a SFE esclareceu embora entenda que a alteração da tipificação não seja necessária caso a diretoria convirja em um entendimento da procuradoria face necessário o desmembramento da penalidade de multa decorrente da não conformidade N13 e N14 em três penalidades de multa referente às falhas nos planos de contingência dos transformadores dos reatores e das linhas de transmissão o que não leva necessariamente a uma atenuação no valor final da multa aplicada tendo em vista o opinativo da procuradoria federal e o precedente apontado pela SFE entendo adequada a alteração da tipificação desmembrando as não conformidades em três penalidades de multa e alterando a tipificação daquelas não relacionadas ao distúrbio mantendo a ocorrência como enquadramento adotado pela fiscalização em caso semelhante cabe destacar que como penalidade original já considerava na composição da dosimetria as características de cada irregularidade apontada a soma das três penalidades resulta no mesmo valor de pena constante no auto de infração como detalhado na memória de cálculo juntada aos autos do processo já a não conformidade N8 consistiu na inexistência de passagem formal de turno entre operadores do COS-COTESA de acordo com a LMPE a fiscalização da ANEL apontou como uma infração a inexistência de um tempo pré-determinado para passagem de turno entre os operadores sem que haja dispositivos contratuais e normativos que expressem essa exigência por sua vez a SFE entende que a ausência de passagem formal de turno entre os operadores de COS-COTESA desrespeita os princípios da segurança e da atualidade como esclarece a Procuradoria Federal o princípio da segurança visa minimizar os riscos que porventura possam atingir aos usuários pois o concessionário deve zelar pela segurança dos usuários do serviço público assim como seus colaboradores já o princípio da atualidade impõe que o serviço deve ser prestado pelo concessionário de acordo com o estado da técnica ou seja de acordo com as técnicas mais atuais e modernas apesar disso a Procuradoria defende que se a inexistência de passagem formal de turno entre operadores é conduta inaceitável pelo regulador a vedação deveria constar de norma por isso sugere o cancelamento da não conformidade N8 por falta de pressuposto jurídico para aplicação da sanção nesse aspecto com o devido respeito ao opinativo da Procuradoria Federal eu divido do entendimento registrado no parecer jurídico não é possível e nem adequado regulamentar todos os aspectos associados à prestação de serviços de eletricidade norma dessa espécie trataria de questões operativas particulares de cada instalação e de incontáveis detalhes de conservação e manutenção que fazem parte do dia a dia das concessionárias que podem afetar o serviço prestado por isso entendo que a ausência de comando expresso não impede o enquadramento da conduta como uma infração que atenta contra os requisitos de regularidade continuidade eficiência segurança modernidade das técnicas dos equipamentos e das instalações previstos nas cláusulas contratuais e na lei 8987 de 95 como explica a SFE no memorando juntado ao processo esse entendimento está sedimentado na ANEL e é utilizado em especial nas fiscalizações técnicas da SFE nessas inspeções são avaliadas questões relacionadas aos serviços de operação e manutenção prestados pela concessionária cujas exigências não estão expressamente regulamentadas mas caracterizam inadequada prestação de serviço em relação aos requisitos legais e contratuais que estão sujeitos a aplicação de penalidade a inexistência de passagem formal do turno não se alinha a prestação adequada do serviço em especial aos requisitos de segurança e atualidade o compartilhamento de informações entre turnos é essencial para a operação regular e segura das instalações as falhas na passagem de turno podem comprometer a boa prestação de serviço e ainda colocar em risco a segurança das instalações e dos trabalhadores que executam atividades em campo desse modo acompanhe o posicionamento da SFE e encaminhe pela manutenção da não conformidade N8 e da penalidade imposta em sua decorrência quanto à obrigação de fazer a SFE estabeleceu que até 30 de novembro de 2021 a LMTE deve regularizar as resistências de aterramento de pé de torres para os valores de projeto em caso de descumprimento pelo prazo da SFE definiu uma multa diária de mais de 69 mil reais aplicada no máximo por 30 dias e limitada a 2% da receita operacional líquida da transmissora a LMTE considerando a complexidade das obras requer alteração do prazo para 30 de novembro de 2022 segundo a recorrente a prorrogação seria para o melhor atendimento da obrigação nos modos exigidos pelo ONS em consonância com os procedimentos de rede e resoluções normativas vigentes no entanto diante da relevância das linhas de transmissão que compõem a concessão da LMTE do aumento do número de descargas atmosféricas na região apontado pela própria transmissora e da importância de trazer resistência de peditores para valores aceitáveis de projeto em caminho por manter a obrigação de fazer conforme imposta pela SFE para concluir tenho aqui alguns comentários quanto a dosimetria de modo geral a LMTE considera que a multa aplicada é desproporcional e desarrasoada e acredita que foi gravosamente penalizada por ter sido equivocadamente apontada como responsável pelo colapso de fornecimento no estado da Amapá ressalto novamente que as penalidades não advêm propriamente do colapso do fornecimento de energia mas de infrações cometidas pela transmissora e verificadas pela fiscalização parte delas inclusive não relacionadas ao evento do dia 3 de novembro de 2020 a aplicação das penalidades ocorreu em conformidade com a lei 9427 e com a resolução 846 sopesando as circunstâncias do caso concreto para dosar o valor da multa dentro dos limites pré-estabelecidos a motivação para a confirmação das não conformidades e para a aplicação das sanções foi devidamente registrada na exposição de motivos do auto de infração e da análise do pedido de reconsideração juntadas aos autos dos documentos de preentes que os critérios de dosimetria da pena seguiram o princípio da motivação dos atos nesse sentido constam na instrução a memória de cálculo das multas aplicadas e as considerações de cada condicionante observado os percentuais máximos permitidos e destacado e destacando a legislação correlata logo eu não vejo motivação para reformar a dosimetria adotada pela SFE posto que a pena se encontra dentro dos limites legais e regulamentares razão pela qual encaminho no sentido de manter o valor total da multa aplicada alterando apenas a tipificação das não conformidades referentes aos planos de contingência de linhas de transmissão e reatores bem senhores diante do exposto que consta o processo 48.500 005799 2020-78 eu voto por conhecer e numérico negar provimento ao recurso administrativo interposto pela LMTE em face do alto de infração número 1 manter o valor total das penalidades de multa de R$ 3.671.745,75 correspondente ao percentual de 3,54% aplicado sobre a receita operacional líquida da concessionária entre os meses de dezembro de 2019 a novembro de 2020 manter a penalidade da obrigação de fazer a fim de que a LMTE regularize as resistências de aterramento de pé de touro para os valores de projeto até 30 de novembro de 2021 com multa diária de R$ 69.110,39 e em caso de descumprimento de prazo aplicada no máximo por 30 dias e limitada a 2% da receita operacional líquida da concessionária e por fim alterar a tipificação da não conformidade N13 e de parte da conformidade N14 desmembrando as sanções referentes aos planos de contingência de transformadores de potência reatores e linhas de transmissão conforme a memória de cálculo constante nos autos do processo é o voto senhores diretores em discussão diretora André queria fazer apenas uma observação porque o que me impressiona muito nesse caso vou primeiro parabenizar a diretora Elisa pela profundidade com que analisou esse recurso da empresa o que me impressiona muito e me impressionou também na sustentação oral que foi feita é a capacidade que alguns agentes têm de não assumir as suas responsabilidades e repassar para outros os riscos que assumiu quando foi otorgado então aqui está claríssima a responsabilidade da empresa está claríssima que assumiu riscos e que um fato como o que ocorreu deixou o estado do Amapá durante dias durante mais salvo engano durante duas semanas sem 22 dias sem atendimento como disse o diretor André e é claríssima a responsabilidade da empresa e já antecipo que a minha concordância total plena com aquilo que foi trazido pela diretora Elisa senhores diretores pois não doutor Efraim vossa excelência tem a palavra só me alinhar e agradecer ao nosso sandoval e só me alinhar que é o que coloco doutor Elf e dizer o seguinte que o fato de a gente ter algumas assimetrias no setor no tocante a outros órgãos e as outras competências assim como a defesa tenta levar o entendimento do hora julgamento nós temos as suas responsabilidades o setor é um setor de encandeamento mas não quer dizer que a falha de um exime a falha do próximo da cadeia não doutor Elisa separou isso as nossas áreas técnicas separaram isso e tanto é verdade que neste processo nós não tivemos punição somente para LMTE né aqui a gente está responsabilizando a cada um que contribuiu para que o processo chegasse onde chegou e Amapá sofresse o que sofreu mas não foi só o Amapá que sofreu o que sofreu foi todo o setor elétrico brasileiro todo o setor elétrico brasileiro assistiu essa casa o regulador do setor elétrico assistiu de forma atônita o próprio Ministério de Minas e Energia todos os atores seria de tal forma uma avaliação muito superficial e um julgamento muito apassante tentar afastar as suas responsabilidades pelas outras competências do setor então só me alinhar aqui e acredito que é de bom tom até mesmo para os agentes assumirem as suas responsabilidades se tem penalidade contratual assumirem as suas responsabilidades não é de bom tom para o setor tentar lançar mão de subterfúgios tentar lançar mão de artifícios que não colam e que com certeza não irão prosperar no ambiente do setor elétrico brasileiro sobretudo o ambiente regulatório que é um ambiente extremamente robusto e muito bem consolidado então senhores diretores me assusta me assusta tal tese me assusta tal tentativa de tese né me assusta porém do outro lado eu também tenho um conforto quase que pleno e absoluto por conhecer cada um dos colegas que hoje sentam neste colegiado então já me alinham aqui de antemão com posicionamento que já foi externado no voto e digo que esse caso é um caso para a gente dar até mesmo uma decisão pedagógica para todo o setor elétrico brasileiro então só corroborar aqui o que o doutor Elvio ora trouxe na sua fala e me alinhar também com o posicionamento que a diretora Elisa traz em seu voto bem senhores diretores eu ao avaliar esse processo na etapa prévia de análise da pauta primeiro queria destacar aqui a forma profissional como diversos servidores da agência atuaram nesse processo e aqui não limitar-se apenas aos técnicos da SFE aqui houve visitas da própria anel da diretoria o diretor-geral compareceu lá em Macapá algumas vezes acompanhando o ministro de Minas e Energia naquela ocasião mostrando um total engajamento de todas as instâncias de governo para solucionar aquele problema que surgiu mas qual foi a origem daquele problema como muito bem trazido pela doutora Elisa e durante o extenso e detalhado relato no voto e também na sua etapa de fundamentação houve lá uma aposta uma aposta em que um transformador deu problema espera um pouco vamos ver qual o melhor momento e aí a decisão empresarial da empresa não compete aqui nós discutimos agora em um primeiro plano porque a anel não participa da decisão empresarial de nenhuma empresa agora nós temos os critérios temos os indicadores temos os procedimentos que tem que ser tomados no momento em que aquela atitude da empresa mostrou-se desastrosa para dizer o mínimo aqui o problema ecoou e a anel atuou no sentido de verificar não aquele único problema e aí a diretora Elisa colocou muito bem no momento em que há um problema em que a anel se faz presente na empresa presencialmente ou eventualmente até no operador de sistema que fez parte das apurações da causa desse problema compete a equipe de fiscalização olhar tudo porque presencialmente é impossível que a anel esteja fisicamente em mais de mil instalações entre geração transmissão e distribuição não foi assim que o legislador pensou a forma de atuar da agência mas sim a definição de parâmetros técnicos procedimentos indicadores e a partir da análise científica eu diria análise detida desses indicadores identificar se há necessidade de ir presencialmente a alguma empresa a ausência desse transformador não foi informada na forma como deveria para a anel digo mais a questão da segurança do atendimento em um primeiro plano não é feita pela anel nós não temos aqui turnos 24 horas de servidores para olhar como é que se dá a segurança do sistema há instituições que tem essa competência então apenas para dizer doutora Elisa que como doutor Efraim colocou e doutor Elvio também há uma simetria de informações própria da regulação de monopólios naturais e nós temos que conviver com ela agora no momento em que o regulador toma conhecimento ele tem que atuar de forma pegando a frase aí do diretor Efraim pedagógica de forma exemplar para que outros que pensem duas vezes antes de fazê-lo porque se fizerem e a agência descobrir se nós identificarmos a penalidade tem que ser da forma como foi proposta e digo mais este valor de longe muito de longe ele trará um mínimo de conforto para a população que ficou submetida a essa falta de energia durante como foi dito 22 dias então já antecipo a minha concordância do voto que foi trazido pela doutora Elisa também parabenizo toda a equipe da ANEL envolvida neste caso também faço referências ao ministério de minas e energia na pessoa do ministro que teve presencialmente não uma e nem duas eu acredito até que mais de duas vezes no estado do Amapá mostrando como já dito o total engajamento do governo dessa agência do operador nacional do sistema elétrico e eu diria inclusive do próprio planejamento que para reforçar a situação de fragilidade lá identificada já indicou na realização dos próximos leilões reforço estrutural para o estado do Amapá esses são os meus comentários doutor André e doutor Elisa feito diretor sandoval também me associo às suas palavras primeiro dizer que nós entendemos que essa situação que aconteceu no Amapá é completamente inaceitável num primeiro momento a gente cita que a união do setor elétrico anel ministérios a eletronorte que foi um ator muito importante nesse processo onde todo o esforço foi centrado em reestabelecer o serviço foi uma verdadeira operação de guerra senhores nós conseguimos ser exitosos transferimos subestação de Boa Vista para Macapá de Laranjal do Jari transformador de Boa Vista para Macapá transformador de Laranjal do Jari para Macapá tudo isso para reestabelecer o serviço no menor prazo possível foi uma ação muito exitosa muito bem coordenada um sucesso de logística agora a agência também buscou apurar com todo o rigor a responsabilidade dos atores envolvidos abrimos dois processos de fiscalização o primeiro foi uma multa de 3,6 milhões de reais na LMTE diga-se de passagem que foi a maior multa já aplicada na história da ANEL não em valores pecuniários mas em porcentagem da receita operacional da empresa a multa ela é um percentual da receita da empresa então nesse caso foi 3,54% da receita da empresa de penalidade e aplicou-se uma multa também no operador nacional do sistema de 5,7 milhões de reais com um valor quatro vezes menor em relação a receita operacional da empresa que lá no ANS foi 0,88% então dizer que a agência atuou com todo o rigor e atuou de maneira diligente o episódio foi em novembro do ano passado nós estamos aqui já há menos de um ano em outubro já julgando o recurso da penalidade com todo o processo administrativo já praticamente concluído e também ressaltar como disse o diretor Sandoval a agência não vai apurar somente as causas da falta do serviço de energia em Macapá que é o que foi realizado nesse processo nessa análise muito completa muito abrangente da fiscalização mas também apresentar as medidas corretivas para que esse problema não ocorra mais e essas medidas corretivas também junto com o planejamento já estão apresentadas e é objeto do edital do leilão que nós vamos realizar em dezembro do leilão de transmissão com o indicativo da construção de uma nova subestação Macapá 3 que vai então trazer a segurança energética para o estado e reforçar também que a forma como o legislador concebeu a ANEL a agência tem uma fiscalização efetiva que atua de maneira responsiva observando as melhores práticas de órgãos de excelência tendo como benchmark no Brasil a Receita Federal o Banco Central e a própria OCDE o modelo está alinhado com as melhores práticas nacionais e internacionais então a agência num primeiro momento ela faz o monitoramento monitoramento de indicadores e informações que permitam identificar os indícios da prestação inadequada do serviço o que impõe risco ao setor e à sociedade num segundo momento atuação com os agentes atuação junto aos agentes visando a regularização do serviço de modo celere com a pactuação de planos e resultados contendo ações e metas aos agentes e num terceiro nível a atuação em loco que é a instauração então do processo administrativo a fim de apurar as regularidades podendo culminar com a aplicação de sanções que é o que acontece aqui com a LMTE no sistema de transmissão brasileiro nós temos sandoval 1418 linhas de transmissão nós temos doutor Elvio 409 subestações nós temos mais do que 3 mil usinas de geração então não tem a própria agência não foi concebida para ter um fiscal em loco de cada uma dessas instalações por isso essa fiscalização responsiva que adota as melhores práticas mundiais ela se mostra tão efetiva e tem agregado valor a gente observa que no final de 16 quando assim passamos a atuar o número de desligamento com corte de carga caiu substancialmente ele vinha num patamar de 22 ao longo do ano alcançando um patamar já agora em dezembro de 2020 abaixo de 12 então a gente vê que que tem resultado efetivo o que aconteceu no Amapá é inaceitável então mas as providências estão sendo tomadas do ponto de vista eletroenergético vamos colocar uma nova subestação vamos permitir que a energia das usinas que estão instaladas no Amapá alcancem a rede de distribuição da concessionária local que foi o que quando aconteceu essa intercorrência a gente não conseguia alocar a geração hidráulica do estado na distribuição então esse é o avanço no planejamento e agora como disse com todo o rigor que é o papel fiscalizatório que a agência tem é apurar responsabilização e aplicar punição que é o que está sendo feito na LMTE está sendo aplicada a maior multa da história da ANEL 3,54% da receita operacional da empresa por uma série de falhas que está num relatório muito completo muito denso muito abrangente apresentado pela fiscalização e o relato muito bem posto pela diretora Elisa diria que a argumentação está em contexto em contexto o trabalho da fiscalização e até parabenizar a superintendência os nossos fiscais que digam-se de passagem que estávamos lá presente desde o primeiro dia quando aconteceu o problema foi de madrugada quando aconteceu a explosão do transformador da subestação coisa de uma duas da manhã às cinco horas da tarde estava lá presente com o ministro Bento e a já equipe de fiscalização e a ANEL esteve presente lá até o estado estar 100% recomposto ficamos alternando aqui as equipes tanto da fiscalização do serviço de transmissão como a fiscalização de geração a partir do momento que começaram a chegar os geradores que foram muito bem deslocados pela nossa força aérea brasileira e todas as medidas foram realizadas para minimizar o problema e agora olhar para frente arrumar uma ação estrutural para dar total segurança eletroenergética ao estado e esse episódio se conclui então em seu rito administrativo com o julgamento desse processo então a superintendência lavrou o alto de infração aplicando uma multa de 3,6 milhões a empresa recorreu e a diretoria fará agora nesse momento a análise e assim encerra administrativamente a análise desse processo no que diz respeito a LMTE temos o recurso do ONS está na relatoria do diretor Elvio que em breve deve estar trazendo para julgamento que aí sim então encerramos a etapa de fiscalização desse episódio que aconteceu no estado do Amapá que diga-se de passagem algo inaceitável mas estamos aqui justamente para fazer frente a esses desafios resolver problemas e não permitir que isso mais ocorra nem no Amapá e nenhum outro estado da federação estão em votação eu acompanho o voto da relatora senhores diretores eu também acompanho a relatora também acompanho a proposta de voto da relatora também voto com a relatora e assim proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade decidiu conhecer e no mérito negar provimento ao recurso da LMTE e manter o valor total da penalidade de multa de 3.671.745.000 reais e 75 centavos correspondente ao percentual de 3,54% aplicado sobre a receita operacional líquida da concessionária entre os meses de dezembro de 19 a novembro de 20 como disse o maior multa percentual já aplicada pela ANEL e demais itens conforme o dispositivo de voto próximo processo item 7 processo 48500 0035 64 2021 22 proposta de abertura de consulta pública com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para aprimoramento da proposta de alteração do artigo 8 da resolução normativa número 559 de 2013 que trata da aplicação da regra de transição para geradores que participam participaram de leilões de energia diretor relator sandoval de araújo feito a zaneto muito obrigado senhor secretário a resolução 281 de 99 estabeleceu as condições gerais de contratação do acesso compreendendo o uso e a conexão dos sistemas de transmissão e distribuição de energia elétrica bem como a metodologia nodal em seu acesso para cálculo das tarifas de uso do sistema de transmissão a resolução normativa 559 por sua vez de 2013 estabeleceu novos procedimentos do cálculo da TUST revogando nas resoluções 267 de 2017 117 de 2004 que disciplinavam a sistemática de estabelecimento da prévia da TUST esta resolução estabeleceu também regra de transição quando dá do recálculo das TUST estabilizadas nos termos do artigo 8º do normativo aqui registrado no voto para pronta referência em 17 de julho de 2020 a Santo Antônio Energia Doravante denominada Saesa reconheceu por meio desculpe requereu por meio da carta 2020 barra 257 abre aspas declaração desta agência de que o período de transição de dois ciclos tarifários previstos no artigo 8º da resolução 559 de 2013 não seja aplicável a Saesa neste próximo ciclo 2021 2022 e que a nova tarifa de uso do sistema de transmissão TUST calculada para a usina seja integralmente aplicada já no ciclo tarifário 21 e 22 conforme previsto a época da licitação da UHS Santo Antônio fecha aspas em 8 de março de 21 a Saesa reiterou seu pedido por meio da carta 96 de 2021 em 11 de março de 21 a SGT emitiu a nota técnica 35 recomendando o indeferimento do pedido da Saesa tendo em vista tratar-se de procedimento integrante da metodologia de cálculo e regulamentado pela resolução 559 de 2013 a qual cumpriu todas as fases de sua consecução no âmbito do processo 48 500 00 10 28 a procuradoria federal foi consultada acerca do pedido interposto pela Saesa em 7 de maio de 2021 a energia sustentável do Brasil ESBR também apresentou por meio da carta 211 o mesmo pedido realizado pela Saesa além da admissão na condição de interessada no âmbito do processo 48 500 00 10 28 de 2021 em 10 de junho de 2021 foi emitido o parecer 149 da procuradoria federal concluindo abre aspas que os requerimentos administrativos da Saesa e da ESBR são improcedentes tanto a Saesa como a ESBR como os demais geradores antes abrangidos pela resolução normativa 267 de 2007 submeteram-se a regra de transição prevista no artigo 8 da resolução 559 a audiência pública 40 de 2013 que originou a resolução normativa 559 e a sua regra de transição cumpriu o rito procedimental à perfeição e a regra de transição é totalmente compatível com o edital dos leilões 5 de 2007 e 5 de 2008 todavia o despacho 273 de mesma data não acompanhou o entendimento do parecer 149 manifestando-se abre aspas pela não aplicação da regra de transição em situações em que a TUS estabilizada seja superior à TUS locacional o que faz com julgamento no edital abre parêntese estabilização da TUS por apenas 10 anos e na previsão de que as tarifas sejam calculadas de acordo com o sinal locacional fecha aspas em 13 de julho de 21 foi deliberado pela diretoria o processo de estabelecimento das RAPs e TUS do ciclo 21-22 tendo constatado na decisão determinação de abertura de consulta pública a fim de avaliar a regra de transição de que trata o artigo 8 da resolução normativa 559 de 2013 para geradores que participaram de leilões de energia antes da entrada em vigência da referida resolução em 26 de julho de 2021 o processo foi a mim distribuído em 24 de agosto de 2021 a SGT emitiu a nota técnica 206 por meio da qual apresentou proposta de aprimoramento do texto do artigo 8 da resolução normativa 559 de 2013 recomendando por seu turno a instauração de consulta pública para avaliação do entendimento acerca da regra de transição da TUS para geradores que participaram de leilões de energia antes da entrada em vigência da referida resolução este é o relatório senhores diretores procuradoria senhores diretores a procuradoria se manifesta pela abertura da consulta pública muito obrigado senhor procurador geral trata-se de proposta de aprimoramento do texto do artigo 8 da resolução normativa 559 de 2013 que dispõe sobre a regra de transição da TUS para geradores que participaram de leilões de energia antes da entrada em vigência da referida resolução a proposta a proposta que encaminho no presente voto é de instaurar consulta pública com período de contribuições entre 27 de outubro e 10 de novembro para obter subsídios para o aprimoramento do texto do artigo 8 relativo relativo a regra de transição da TUS para geradores que participaram de leilões de energia antes da entrada em vigência da referida resolução a nota técnica 35 de 2021 de 11 de março de 21 analisou inicialmente o pedido da SAES e concluiu que primeiro o período de transição disposto no artigo 8 da resolução 559 justifica-se com a finalidade de atenuar a volatilidade tarifária quando dos recálculos das tarifas de uso do sistema de transmissão motivados por fim da validade da tarifa ou por novas autorgas esse dispositivo aplica-se a todos os geradores que tiveram suas tarifas calculadas recalculadas tendo em vista que a estabilidade tarifária é um princípio almejado para qualquer agente independentemente de sua origem e da variação do recálculo da tarifa ser positivo ou negativo os pedidos devem serem deferidos visto que o período de transição integra a resolução 559 oriunda da evolução do processo normativo debatido no âmbito da audiência pública 40 de 2013 e aplicável a todo segmento de geração o eventual provimento dos pedidos de afastamento do período de transição disposto no artigo 8º da resolução 559 de 2013 restaria no aumento de cerca de 243 milhões a preços de junho de 2020 representando impacto tarifário médio no ciclo 2021-2022 ao segmento conectado ao segmento consumo conectado à rede básica da ordem de 1,53% em nova nota técnica a SGT reafirmou a posição já externada na nota técnica 35 bem como atualizou o impacto descrito o impacto tarifário descrito no item 4 considerando os dados aprovados pela resolução homologatória 2896 de 2021 que homologou as tarifas de uso do sistema de transmissão do ciclo 2021-2022 o valor atualizado seria então 309 milhões de reais a superintendência realizou duas simulações adicionais para as usinas abrangidas pela resolução normativa 267 de 2007 com TUST recalculadas no ciclo 2021-2022 considerando por hipótese os cenários da não aplicação da transição simulação 1 e de aplicação apenas para as usinas com redução da TUST simulação 2 a tabela 1 apresenta os acréscimos que o segmento consumo irá suportar nessas simulações a preços de junho de 2021 e aqui senhores diretores encontra-se na tabela 1 os dois cenários de simulação citados se por um lado a SGT concluiu pelo indeferimento do pedido das geradoras por outro lado a procuradoria apresentou posicionamentos divergentes o parecer número 149 acompanhou o entendimento apresentado pela SGT já o despacho 273 apresentou a opinião divergente sobre os seguintes argumentos a regra de transição disposta no artigo 8 teve como finalidade a redução de impacto para os geradores abrangidos pela resolução 117 as regras de transição devem ser aplicadas apenas quando houver mudança para um regime mais gravoso a partir de decisão embasada no direito previdenciário deve-se respeito ao edital a fim de conferir segurança jurídica e há um precedente na regulamentação 402 de 2010 do estabelecimento da TUS de G em que a regra de transição é aplicada apenas para as centrais geradoras que percebem aumento no custo de transporte com a implantação do sinal locacional nas tarifas de uso dos sistemas de distribuição por meio da nota técnica 206 de 2021 a SGT apresentou esclarecimentos para cada um dos pontos indicados pelo despacho acima citado apresentarei nos próximos parágrafos síntese dessas ponderações a respeito do item 1 a intenção explicitada na instrução do processo de aprovação da norma na norma 559 de 2013 é de minimização da volatilidade tarifária e evitar que isso ocorra de forma indiscriminada considerando as centrais abarcadas pela resolução 267 de 2007 e não somente os geradores abrangidos pela resolução normativa 117 de 2004 com relação ao item 2 a SGT esclarece que a analogia com o direito previdenciário não pareceria adequada sob a perspectiva da dinâmica dos efeitos tarifários uma vez que neste caso concreto o eventual benefício do gerador com a não aplicação do mecanismo de transição implicará necessária e obrigatoriamente em prejuízo aos demais usuários em especial o segmento consumo isto porque os custos de transmissão tem natureza condominial de modo que a repartição dos custos efetuada anualmente no cálculo das tarifas de uso do sistema de transmissão do ciclo tarifário respectivo em seja no fechamento da arrecadação para cobertura dos custos do sistema conforme preconizado na linha A do inciso 18 do artigo terceiro da lei 9.427 de 1996 com relação a argumentação acerca da segurança jurídica trazida no item 3 a SGT defende que quando da realização do leilão não houve qualquer previsão no edital acerca da tuste ao final dos 10 anos de estabilização dessa forma não haveria que se falar a expectativa em relação a esses valores isto é os participantes do leilão não tinham a possibilidade mínima de prever os valores após a estabilização e certamente considerariam consideram consideraram esse risco em suas ofertas essa é a regra do jogo submetida a todos os participantes portanto fica comprovado que qualquer inferência acerca da tuste após o período de validade estabelecido nos editais dos certames e nos termos da resolução 267 era mera expectativa não configurando-se em garantia real e editalícia já que não havia definição e nem previsão de como a tuste seria calculada no recálculo tratada no recálculo além disso pelas regras da resolução 267 de 2007 e 559 de 2013 a simulação do sinal locacional a partir do décimo ciclo inclusive seria regulatoriamente e matematicamente impossível de ser feita uma vez que os horizontes dos planos decenais emitidos pela empresa de pesquisa energética abrangem no máximo nove ciclos tarifários ou seja a mensuração além desse período carece de adoção de premissas ad hoc que vão muito além do cálculo locacional em si dessa forma não há que se falar em riscos presumidos pelo empreendedor no edital do certame e consequentemente de insegurança jurídica na regra de transição cuja função é justamente mitigar o risco de variações abruptas após a validade das tarifas originalmente estabelecidas no certame diante da discussão acerca da adoção seletiva da regra de transição qual seja a regra somente seria adotada caso fosse identificado um aumento na tuste do gerador a SGT esclareceu que tal tratamento violaria os riscos assumidos pelo segmento consumo na fixação da tarifa dos geradores isto posto isto porque o artigo 11 da resolução normativa 559 esclarece que as diferenças para mais ou para menos entre as tarifas estabilizadas e as efetivamente calculadas anualmente nos pontos de conexão dos geradores são assumidas pelo segmento consumo logo adotar a transição apenas na ocasião do aumento do benefício ao gerador seria benéfico ao gerador porém não ao consumidor com relação ao item 4 a superintendência esclareceu que o mecanismo estabelecido na resolução 402 de 2010 aplicou-se exclusivamente no momento de migração de regime metodológico uma vez que o cálculo passou de um regime de atualização inflacionária da menor tarifa de carga no posto tarifário de ponta para uma tarifa locacional a partir da metodologia nodal efetuada a migração metodológica o mecanismo de transição foi encerrado dessa forma o citado mecanismo não é considerado nos recálculos tarifários que ocorrem nas revisões tarifárias das distribuidoras ou por alteração dos montantes de uso contratados pois tratou apenas de disposições transitórias no período de alteração das metodologias cita-se o exemplo do processo tarifário da equatorial Piauí de 2020 aprovado pela resolução homologatória de 201811 também de 2020 as tarifas de uso do sistema de distribuição dos geradores eólicos testa branca 1 e testa branca 2 passaram por recálculo cujos resultados apresentaram aumentos de 216% aumentando de 2,93 para 9,27 reais por quilote aplicados sem o citado mecanismo uma vez que sua utilização se restringiu apenas para recálculos vinculados a alteração do regime metodológicos realizados à época da implementação da resolução normativa 349 de 2009 as alterações promovidas pela resolução normativa 559 de 2013 não resultaram na modificação da metodologia original de cálculo permanecendo a mesma aplicada desde a resolução 281 de 99 ou seja metodologia nodal as alterações se limitaram apenas a procedimentos que visavam a simplificação e a estabilidade tarifária dos geradores nesse contexto o mecanismo do artigo 8º da resolução 559 de 2013 visou a contenção da volatilidade nas circunstâncias dos recálculos tarifários indistintivamente uma vez que essa regra era uma premissa balizadora da revisão da norma segundo a SGT tal premissa é reafirmada na análise de impacto regulatório AIR que subsidia a consulta pública 39 de 2021 que trata da revisão do regramento geral da TUST neste contexto a seção 9 do AIR 2 de 21 que trata de riscos e transição dispõe sobre a continuidade da aplicação do mecanismo disposto no artigo 8º da resolução 559 de 2013 isto posto acompanho a recomendação da SGT para que o resultado desta CP seja direcionado para a CP 39 de 2021 de modo que o futuro regulamento possa considerá-lo em sua consecução por fim justifica-se a dispensa de análise de impacto regulatório por tratar-se de tema afeto a grupo específico de usuários do sistema de transmissão quais sejam os usuários abrangidos pela resolução normativa 267 de 2007 conformados pelo inciso segundo parágrafo inciso dois parágrafo segundo artigo terceiro no decreto 10.411 de 2020 diante do exposto acima exposto e do que consta nos autos do processo 48.500 0035 64 de 2021 voto por instaurar consulta pública com período de contribuições entre 27 de outubro e 10 de novembro para obter subsídios acerca da proposta de aprimoramento no texto do artigo 8 da resolução 559 de 2013 que dispõe sobre a regra de transição da TUST para geradores que participaram de leilões de energia antes da entrada em vigência da referida resolução senhores diretores antes aqui de concluir o voto queria só fazer uma complementação que o período da consulta pública ele foi concatenado para se encerrar exatamente dentro do período de contribuições da consulta pública 39 de 2021 essa é a razão pela qual o prazo não atende os 45 dias previsto na lei na lei geral das agências reguladoras este é o voto senhores diretores em discussão então em votação eu acompanho o voto do relator também voto com o relator também voto com o relator e proclamo que a diretoria da ANEL decidiu instaurar consulta pública com o período de contribuições entre 27 de outubro e 10 de novembro para obter subsídios acerca da proposta de aprimoramento do texto do artigo 8 da resolução 559-2013 que dispõe sobre a regra de transição da TUST para geradores que participam de leilões de energia antes da entrada de vigência da referida resolução vamos fazer o item 11 aí na sequência a gente interrompe o almoço o 11 é rápido item 11 processo 48 500 49 82 2020 56 recurso administrativo interposto pela Roram Energia S.A. em faixa de espaço número 2888 2020 emitido pela superintendência de gestão tarifária SGT que fixou o fator de corte de perdas regulatórias UFC a ser considerado no cálculo dos reembolsos mensais da conta de consumo de combustíveis no ano de 2021 diretor-relator Efraim Pereira da Cruz diretora-relatora do pedido de vista Elisa Bastos Silva Bom, senhores diretores na reunião pública ordinária realizada na última terça-feira o diretor Efraim como relator da matéria ele trouxe uma proposta de encaminhamento para o recurso da Roraima Energia em face ao despacho 2888 que fixou o fator de corte de perdas regulatórias a serem considerados no cálculo do reembolso mensal da CCC de 2021 e naquela ocasião eu solicitei vista do processo então eu vou aqui fazer apenas uma contextualização após o fim do suprimento da energia elétrica proveniente da Venezuela a geração termoelétrica contratada de forma emergencial ela aumentou o custo total de geração que compõe ali a base de aplicação do fator de corte de perdas que é o FC e aí com isso a distribuidora ela percebeu um aumento expressivo na glosa de repasse a CCC que é associada a esse nível eficiente de perdas e o que traz aí impactos econômicos muito relevantes para a concessão nesse contexto o diretor Efraim acertadamente propôs que no período compreendido lá entre março de 2019 e abril de 2023 o fator de corte de perdas regulatórios ele seja aplicado sobre um custo total de geração de referência naquele patamar observado antes da interrupção da importação de energia da Venezuela que aconteceu em abril em março de 2019 e aí pela proposta o CTG será revisto na medida em que as usinas contratadas nos leilões de sistemas isolados né o leilão número 1 de 2019 na medida em que elas forem entrando em operação conforme uma equação proposta no próprio voto do relator e ao longo dos últimos anos a situação excepcional do atendimento do estado de Roraima e a própria necessidade de geração termoelétrica emergencial elas foram reconhecidas em diversas decisões do próprio CMSE e de portarias do Ministério de Minas e Energia e a decisão mais recente ela foi tomada na última sexta-feira dia 22 quando o CMSE reconheceu a importância do tratamento diferenciado para esse limite de reembolso da CCC que é referente ao nível eficiente de perdas da Roraima Energia esse reconhecimento ele decorre do fato da opção pela importação da energia da Venezuela bem como a própria interrupção do fornecimento né e a consequente contratação de energia emergencial de termoelétricas isso aí foge a gestão da distribuidora e esse aspecto ele também foi ressaltado no voto condutor apresentado pelo diretor Efraim né e como muito bem destacado no voto condutor né o problema hora em discussão ele foi originado pela própria interrupção do fornecimento de energia da Venezuela o que elevou substancialmente o CTG né e que levou um quadro aí que compromete de forma severa aí o equilíbrio da concessão pelo qual compete a ANEL agência reguladora ZELAR né então diante dessa situação excepcional de suprimento no estado de Roraima e da completude né da análise trazida pelo voto do diretor Efraim eu entendo que no voto condutor toda a motivação necessária existe toda a motivação necessária para o encaminhamento proposto por isso eu não tenho nada a acrescentar aqui e acompanho integralmente o voto apresentado pelo diretor Efraim da ANEL ok então a diretora Elisa está acompanhando o voto do relator o diretor Efraim não está na sessão né estou estou presente o senhor André então perfeito está acompanhando o seu voto então reabri a votação em discussão novamente só é importante só é importante fazer constar né fazer constar os argumentos trazidos pela doutora Elisa tendo em vista que a gente tem o fato novo que é o referendamento por parte do CMSE da tese que foi apresentada para o afastamento da da regra no tocante a esse pacote de energia que viria da Venezuela então só só fazer constar em ata somente isso porque é um fato que ocorreu após a decisão e proferimento do voto em que pese a tese ter sido referendada pelo CMSE só para fazer constar para ser algo um pouco mais robusto que já foi o que deu conforto também para a doutora Elisa Diretor Efraim isso aí consta eu fiz preparei um voto em que consta isso inclusive a própria ata do ministério a própria ata do CMSE então isso já consta no processo Perfeito doutora Elisa então senhores diretores nada acrescentar Perfeito o que temos de fato novo aqui é a a decisão do CMSE e que traz aqui o conforto então institucional para que se avance estão em votação já tinha votado na sessão passada mas eu mantenho meu voto só lembrar o seu voto vai ser o voto da diretora Elisa a diretora Elisa acompanha o diretor Efraim ah perfeito pelo que eu entendi tinha uma alteração no voto não só na fundamentação que agora com a decisão do CMSE entende-se que agora tem-se a segurança jurídica necessária para julgar o processo foi a diferença do voto do Efraim para o voto de agora mas isso é na motivação a decisão é a mesma eu tinha acompanhado o voto do relator original tá bom então também acompanha o voto condutor também acompanha o voto condutor e proclama que a diretoria da ANEL por unanimidade decidiu conhecer e no mérito indeferir o recurso administrativo interposto pela Roraima Energia em face do despacho 2888 2020 emitido pela SGT que fixou o fator de corte das perdas regulatórias a ser considerado no cálculo reembolso mensais da CCC em 21 e vota ainda para estabelecer que a glosa decorrente da aplicação do fator de corte para a concessionária no período compreendido entre março de 19 e abril de 23 a CCE utilize um CTG de referência no patamar observado antes da interrupção da importação de energia da Venezuela o qual deverá ser revisto na medida em que as usinas contratadas no leilão para o sistema isolado 1 2019 entre a operação conforme a equação posta no voto bom vamos fazer uma interrupção para o almoço retomamos 14h30 ok então vamos fazer uma pausa e vamos retomar a sessão da 40ª reunião às 14h30 bom almoço a todos a todos Obrigado.